Livres da prisão, soltos no infinito, sobre a negros e tal. De muito longe vem essa canção, fazer um só nosso coração. Vem comigo, vem, dá-me a tua mão, vem andar no céu, com os pés no chão. A nuvem branca são os sonhos meus, o sol que aquece são os beijos teus. E as estrelas são a felicidade, é o nosso amor toda a eternidade. Cidade 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 AM, setecentos e setenta kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, uma rádio afiliada à rede Bandeirantes de Rádios. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você. Atenção para o top de cinco segundos. O programa Bom Dia Cidade, com muitas notícias, informações, comentários, entrevistas e a participação direta do ouvinte. Hoje, a apresentação, Cláudio Freitas, Rejane Pérez e Passarinho. Bom Dia Cidade. Ok, muito bem, agora já são dez horas mais nove minutos, dez e nove. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui, desejando aí um bom dia para toda a audiência. É com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Sejam todos bem-vindos, a partir de agora vamos dividir duas horas de muitas informações, comentários, entrevistas e você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação, através aí do 3154-1771. A direção administrativo é de Armelindo Simone, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. Cidade setecentos e setenta. E a apresentação é com a nossa equipe, eu, Cláudio Freitas, Rejane Pérez e Passarinho. Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Vocês cantam! Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família deve viver por fada de amor Que o casal seja um para o outro de novo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois Que a família comece e termine e saia de onde vá E que o homem carregue nos ombros a graça de um pão Ok, muito bem, você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho Oração pela família, especialmente para você e sua família Para você que está em casa ou no trabalho ou na estrada Seja lá onde você estiver ligadinho comigo na programação Vai o meu abraço, o meu carinho E obrigado pela sintonia Bom dia, Cidade! Ok, muito bem, hoje é sábado, dia 1º de julho do ano 2023 A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cidade é de 21 grau A mínima hoje foi de 15, a máxima poderá chegar até os 27 A previsão é de tempo limpo em todo o norte do Paraná São 10 horas mais 11 minutos, 10 e 11 E o nosso Bom Dia Cidade de hoje está recheado de muitas informações Com participações aí de alguns convidados Para repercutir vários assuntos de interesse da nossa população E diretamente lá da redação de jornalismo da Rádio Cidade Está o Darcio Campos com todas as informações atualizadas Tudo que aconteceu durante a semana Ele traz com detalhes na programação São 10 horas mais 12 minutos, 10 e 12 E ao meu lado está a Rejane Pérez Com as manchetes dos principais acontecimentos Bom dia, Rejane! Bom dia, Cláudio, André, Nilson Que saudade que eu estava dessa bancada Que sábado lindo, Cláudio! Nós trouxemos aí bastante notícias Que semana movimentada, hein? Vamos falar sobre aí Hoje de manhã fresquinha, né? Essa notícia, infelizmente, hoje de manhã O Bisteca, encontraram aí O Bisteca já morto Ontem, né? Ali na fonte Vamos falar sobre isso Vamos falar também, Cláudio A pedido do presidente do PROCON Porque a nossa rádio aí É uma audiência muito bacana Aqui na cidade de Cambé Vamos falar sobre um golpe Que estão aplicando aí na cidade de Cambé Em nome do PROCON Vamos falar sobre isso também, Cláudio Vamos falar sobre uma radialista Muito nova, conhecida aí Que sofreu um acidente de carro Lá em Goiás E acabou falecendo Mas esse assunto repercutiu aí Durante essa semana, Cláudio Ok, muito bem Agora já são 10 horas Mais 13 minutos 10 e 13 O passarinho também está chegando Com as informações As notícias Qual é o seu destaque? Bom dia, passarinho Bom dia, Cláudio Bom dia, Rejane Bom dia a todos os nossos ouvintes Do programa Bom Dia Cidade Mais uma vez aqui Com a satisfação imensa De falar um pouquinho pra vocês Trazer algumas notícias E ainda falar, né Que estamos aí já Nas semanas aí Pra começar O quadragésimo Jogos Abertos De Cambé Um dos jogos que são Muito tradicionais Aqui, uns jogos tradicionais Aqui da cidade de Cambé Que já estão com as inscrições Abertas aí Provavelmente agora Dia 6 Tudo, se tudo correr bem Dia 6 Dá início Essa competição Que acaba sendo Não só municipal Mas acaba sendo regional também Bastante equipes Bastante cidades Vem a participar Desses jogos abertos Aqui de Cambé Que está chegando Na sua quadragésima edição Os jogos que realmente Marcam história Aqui na cidade de Cambé Então vamos falar um pouquinho Sobre isso também E também temos que continuar Repercutindo, né Essa situação Essa semana Após uma semana Que passou aí Dessa fatalidade Que aconteceu aqui em Cambé Bastantes deslumbramentos O prefeito Deu uma coletiva Essa semana Também falando um pouquinho Teve também Falando sobre O deslumbramento O encerramento Do caso Foram Aprendido mais uma pessoa Também Então temos tudo isso Para repercutir no programa Como a Regina falou Um sábado lindo Bastante informações Aqui para vocês Fique ligado Aqui no programa Bom Dia Cidade Ok, muito bem São 10 horas Mais 14 minutos 10 e 14 E os nossos meios De comunicações Que se encontra A sua inteira disposição Que é o 3312-9136-3154-1770-3154-1771 Temos também o nosso WhatsApp Que é o 996622269 E as nossas redes sociais Pela internet Cidadeam770.com.br Para todo o planeta Temos também a nossa live Lá na página da Rádio Cidade Simultaneamente com o YouTube Lá você pode compartilhar Fazer as suas perguntas Sugestões Opiniões em relação Nosso bom dia Cidade que é seu É meu É nosso E por aqui Vamos até o meio dia Com muitas informações E a sua participação É muito importante Aqui na programação Com oferecimento todo especial Aqui do supermercado Milhosa E com ofertas Todos os dias No coração do Santo Amaro Gordo Autopeças Qualidade comprovada Em peças nacionais E importadas Restaurante Casa Verde A melhor comida caseira De Cambé Rancho do Gaúcho Entre Cambé e Varta Com música ao vivo Todos os finais de semana Imobiliária Condor Aluguel rápido Sem fiadores Sem comprovação de renda Materiais de construção Nova Danze Tem a loja mais completa Da cidade de Cambé Depósito e madeireira Pranalto O lugar que você vai encontrar Toda a linha de materiais Para construção Clínica médica Atende já especializada Em consultas Com profissionais Capacitado No ramo Autoposto NSA Com a melhor equipe De frentistas Treinados Para lhe oferecer Um bom atendimento São dez horas mais dezesseis minutos Dez e dezesseis Vamos até a nossa sala de redação De jornalismo Da Rádio Cidade Onde se encontra o Darcio Campos Com todas as informações atualizadas Alô Darcio Campos Bom dia pra você Pra você também Cláudio Freitas Bom dia Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui Bom dia a cidade Deste sábado Desejando um excelente sábado Para todo mundo Bom final de semana E um excelente início de mês também Começando o sétimo mês Do ano de dois mil e vinte e três Bom mês pra todo mundo Cláudio Freitas A gente começa trazendo as principais notícias Que foram destaques nessa semana Começa falando dos dados do censo Que foram divulgados Na última quarta-feira Pelo Instituto Brasileiro De Geografia Estatística E o IBGE Mostra que o Paraná Cresceu quase dez por cento Mais precisamente Nove vírgula seis por cento Em relação ao censo anterior Realizado em dois mil e dez Na época o estado Tinha dez milhões Quatrocentos e quarenta e quatro mil Quinhentos e vinte e seis moradores Agora Conta com pouco mais de Onze milhões Quatrocentos e quarenta e quatro mil Habitantes A população de Cambé Chegou a cento e sete mil Duzentos e oito pessoas O que representa Um aumento Cláudio Freitas De dez vírgula cinquenta e quatro por cento E essa semana Cláudio Freitas O Brasil registrou A primeira ocorrência de vírus Da influência aviária Em aves domésticas O caso Ocorreu em uma criação De subsistência Localizado no quintal De uma casa Na cidade da Serra No Espírito Santo Segundo o Ministério Da Agricultura e Pecuária Havia no local Criação de pato Ganso Marreco e galinha E Cláudio Freitas A morte de uma mulher De quarenta e dois anos Na cidade de Toledo No oeste do estado Foi descartada Para influência suína De acordo com a nota técnica Divulgada nesta semana Pela Secretaria De Estado da Saúde Conforme a pasta A decisão Foi publicada Pelo Ministério da Saúde Que concluiu que Apesar da paciente Ter contraído a doença A morte ocorreu Por complicações do câncer Em estado avançado Que ela tratava E o Superior Tribunal De Justiça do Paraná Decidiu pela transferência Do Tribunal do Júri Do caso Eduarda Shigematsu Para outra cidade O novo local E a data Ainda não foram definidos Eduarda Shigematsu De apenas 11 anos Foi encontrada morta Nos fundos do imóvel Do pai Ricardo Seide Em março de 2019 Na cidade de Rolândia Ele está preso É acusado de homicídio Triplamente qualificado Por feminicídio Ocultação de cadáver E falsidade ideológica A avó paterna Da menina Teresinha de Jesus Guinaia Chegou a ser presa Mas aguarda o julgamento Em liberdade E pode responder Por ocultação de cadáver E falsidade ideológica O júri popular Foi marcado Para o dia 29 de março Deste ano Mas acabou Adiado E Claudio Freitas Clientes em débito Com a Sanepar Pode aproveitar O último mês Do programa De negociação de débitos O reclipe Para negociar as dívidas Em condições Bastante vantajosas Em 31 de julho Termina o prazo De adesão ao programa Que permite o parcelamento De contas atrasadas Em até 60 vezes Com taxa de juro De 0,3% Para mais informações O pessoal pode estar Acessando Sanepar.com.br Ou pelo 0800 200 0115 Ou pelo WhatsApp 419 9544 0115 419 9544 0115 Claudio Freitas Essas foram as principais notícias Que foram destaques Nesta semana Desejando para você Para todos os nossos ouvintes Para toda a nossa equipe Um bom final de semana Semana que vem Estarei de volta aqui Direto da sala de jornalismo Com mais informações No Bom Dia Cidade Ok Darcio Campos Obrigado pela participação Aqui na programação São 10 horas mais 19 minutos 10 e 19 O Darcio Campos Sempre bem informado Trazendo todas as informações Tudo que aconteceu Durante a semana Você fica bem informado Aqui no nosso Bom Dia Cidade São 10 horas mais 20 minutos Deixa eu mandar um grande abraço Aqui para o Sebastião Lá da rua Santos Está aí com o rádio ligado Ouvindo a programação Deixa eu ver por aqui O seu João A dona Clemência Lá da rua Tupiniquins Está lá ouvindo O nosso Bom Dia Cidade O Zé do Foguete Ali do Cambé 3 Compositor músico Alô Zé do Foguete Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sintonia O nosso amigo João Mendes Compositor também Apresentador Locutor Daqui a pouquinho Mais às 13 horas Tem o João Mendes Aqui na Rádio Cidade João Mendes E você Alô João Mendes Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da audiência O Júlio Lá do Jardim Ana Rosa A Cida Lá do Café Zau A Jennifer Oliveira Lá do Fávaro O seu Antônio Lá da rua Bacariz Deixa eu ver por aqui O Dia Mil Lá da rua João de La Pri Alô Dia Mil Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Deixa eu ver por aqui A bem-vinda Sempre acompanhando a programação Ali no Cambé 4 A Ivone O seu Raul Lá do Vitória Do Jardim Vitória É isso? O pessoal que acompanha A programação Ali no Jardim Vitória O De Assis Lá do Novo Bandeirante Alô De Assis Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sintonia O pessoal que estão Ouvindo e assistindo Também pela nossa live A Nivalda Silva Ela diz aí Que sou de Exoporã São Paulo É Exoporã A Nivalda Lá da região de São Paulo Ali do Estado de São Paulo Ela diz que está lá Acompanhando a programação O Oriel Dias Oliveira Também está Online Está acompanhando também A programação São 10 horas Mais 21 minutos 10 e 21 Cláudio Vamos falar sobre um assunto Muito importante De utilidade pública Para os nossos ouvintes Está sendo enviado Via WhatsApp Links Em nome do Procon Da nossa cidade Da cidade de Cambé Dizendo para que você entre E acesse Tanto pessoa jurídica Como física Dizendo para que acesse Que tem alguma dívida Que tem algum processo E o Procon de Cambé Se manifestou essa semana Dizendo que eles Não fazem Não enviam Nenhum tipo de link Em nome do Procon Então você que receber Não entre Porque provavelmente É algum vírus Para roubo De seus dados Ou para que possa Ser feito algum golpe Então você que recebeu Um link Mesmo assim Tenha dúvida Entre em contato Direto com o Procon Porque o Procon Não envia Por esse tipo De e-mail Não envia esses links Não estão em contato Dessa forma Então você que recebeu Não entre E se tiver dúvida Entrar em contato Direto com o Procon De Cambé Cláudio Ok Muito bem São 10 horas Mais 22 minutos 10 e 22 Mandando aqui um grande abraço Para o William Lá do Procon Sempre Ligadinho Sempre acompanhando também As programações aqui Da Rádio Cidade São 10 horas Mais 22 minutos Deixa eu falar Da clínica médica Atende já especializada Para cuidar da sua saúde E de sua família Na qualidade E na velocidade Que você merece Além dos atendimentos São com os melhores Profissionais da nossa região Mais de 20 médicos Cada um na sua especialidade Para você que vai fazer Aquele check-up Falando que é o 20 Do nosso Bom Dia Cidade Tem descontos especiais Fica ali na rua França 538 No centro da cidade De Cambé Telefone 3035 1635 WhatsApp É o 999 180210 Deixa eu falar aqui também Do supermercado Milhose Com ofertas todos os dias No coração do Santo Amaro Supermercado Milhose É o preferido da dona de casa É o preferido da dona de casa Porque respeita aí o consumidor Oferecendo produtos de qualidade Com os melhores Com os melhores Com os melhores preços Lembrando também Que tem lá a qualidade E também preços E também preços bom Além de produtos alimentícios Dispõe aí de uma variedade Utilidades em todos os setores Supermercado Milhose Na Avenida José Afonso dos Santos 590 No coração do Santo Amaro Quando o telefone toca assim Quando a gente está falando O que é que vocês fazem Hein Nilson Ah está bom Agora são 10 horas Mais 23 minutos Deixa eu falar aqui Rapaz Da Imobiliária Condor Uma nova experiência Em alugar imóveis Aluguel rápido Sem fiadores Sem comprovação de renda E sem burocracia 100% digital Imobiliária Condor Na Avenida Ingraterra 709 O telefone é o 3254 3424 WhatsApp é o 99918 8602 São 10 horas Mais 24 minutos Quando eu comecei aqui Na abertura do programa Falando né Do quadragésimo Jogos Abertos Aqui da cidade de Cambé Eu quero trazer Algumas informações Para os nossos ouvintes Conversei ontem com o Garrincha Inclusive Parabenizar o Garrincha E toda a Secretaria de Esporte E a sua equipe lá Ontem tivemos rodado No campeonato do Do Novo Bandeirantes Lá no Novo Bandeirantes Cara Pensa um lugar Que estava lotado Ontem à noite Com muita gente Bastante gente Por né Acompanhando os jogos Que aconteceu ali ontem E aí eu tive a oportunidade De conversar com o Garrincha O Garrincha me passou um pouquinho Me pontou Um pouquinho sobre aí Os jogos O quadragésimo Jogos Abertos aqui Da cidade de Cambé Então vale a pena A gente destacar Até para poder falar Para os nossos ouvintes Aqueles que né Que gostam Que gostam de jogar um truquinho Jogar uma sinuca Que gostam de fazer Algumas artes marciais também Que já pode montar a sua equipe E já mandar A inscrição lá Para a Secretaria de Esportes Então Presta atenção O pessoal Que nossos ouvintes Que estão aí acompanhando As inscrições vão até Dia 6 de julho agora Semana que vem Até as 15 horas E no mesmo dia Às 19h30 também Na quinta-feira Acontece o Congresso Técnico No auditório Da Secretaria de Esportes mesmo E no dia 13 Do dia 13 Tem a grande abertura Aquela tradicional Abertura dos Jogos Abertos Que é feita ali no João de Deus Que é com o Cabo de Guerra E várias outras atrações Que vão estar acontecendo ali também Então gente Quem aí tem a sua equipe Que sempre participa Dos Jogos Abertos Já estão abertas as inscrições As inscrições encerram Dia 6 Às 15h Então quem tem As suas equipes Não perca os dias Não perca o horário Para não poder Não ficar de fora Dessa festa Dessa grande festa Do esportes Que acontece aqui Na cidade de Cambé A Regina Estreve trabalhando um tempo Lá na Secretaria de Esportes Sabe que esses jogos aí É um dos calendários Mais fortes esportivos Que tem aqui na cidade de Cambé Não é Regina? É um dos dias mais movimentado Viu O passarinho Em questão de torneio É bem bacana Então gente Mais uma vez Salentando pra vocês Ah eu vou passar pra vocês Também rapidamente Claudio Só as modalidades Que vão estar Né Estão sendo ofertadas Esse ano São 12 modalidades Né Para os naipes masculino E feminino Com as inscrições Como eu falei pra você Que encerram no dia 6 Quais são essas modalidades As modalidades disponíveis Para os jogos São Basquete Beach Tennis Que é uma modalidade Que está crescendo muito Aqui na região No Brasil todo Né Vamos dizer assim O tradicional cabo de guerra A escalada também Que teve um sucesso Muito bacana Na última edição O futsal Que já é uma tradição O jiu-jitsu também Que é uma modalidade De artes marciais Que já está tendo Uma aceitação muito boa Durante todos Alguns jogos Alguns jogos Que já começaram a ter O handebol Que é tradicional Também tem uma Uma linda história Do handebol No cenário nacional Também O kickbox Aí entra aquelas Aquelas competições Que eu acho que o Claudio O Nilson Todo mundo gosta Aí A sinuca O truco Que também mexe bastante Com o pessoal Dos bares Que gostam Dessas modalidades Aí também Tem essa modalidade Que vai estar sendo Que todo ano É ofertada É uma das modalidades Que chama bastante atenção Também E não podia deixar De falar Do voleibol E do toy que andou Também Que vai estar aí Dentro dessas atividades Dos jogos abertos Aqui de Camber Cláudio Ok, muito bem Agora já são dez horas Mais vinte e sete minutos Dez e vinte e sete É o nosso Bom Dia Cidade Aqui pela Rádio Cidade Afiliada Rede Bandeirantes Vamos chamar o Silvio Rodrigues O Silvio Rodrigues Já está na ponta da linha Conosco Para trazer todas as informações Atualizadas Tudo que aconteceu Durante a semana Você também fica bem informado Com o Silvio Luiz Lá do portal Alô Silvio Luiz Bom dia pra você Bom dia Bom dia Cláudio Freitas E bom dia aos ouvintes Do Bom Dia Cidade Na Rádio Cidade AM Aqui da cidade de Cambé Cláudio Uma semana Graças a Deus Tranquila na cidade de Cambé Pouquíssimas ocorrências policiais Nada de muito relevante Tivemos uma semana Bem tranquila Graças a Deus Depois de uma semana Que foi tumultuada Na semana passada Essa semana Foi mais tranquila A Polícia Civil Concluiu o inquérito Sobre o caso do ataque No colégio Helena Clodinho Foram um total De cinco presos Sendo que Dois dos presos Não chegaram A ficar presos Porque eles não tinham Relação com o ataque E sim só com a venda De arma e munição Para o O preso O que acabou Cometendo suicídio Dentro da cadeia E também Para o outro rapaz Que foi Co-autor Junto com ele Fez a filmagem Veio junto com ele Aqui para Cambé Mas que encontra-se Preso ainda Prisão preventiva Né Essa foi a única novidade Na conclusão Desse inquérito E também o caso Do rapaz Lá do Pernambuco Que foi o mentor Segundo a Polícia Civil Foi o mentor De toda Essa situação Ele sim Está preso Lá no Pernambuco Ainda Tá joia Essas são as novidades Do caso Do inquérito Concluído Agora vamos falar De população Saiu os índices Do censo Censo 2022 Cambé Obteve um crescimento Populacional De 10,54% Ao longo Do período Analisado Segundo Das divulgados Cláudio Do Instituto Brasileiro Geografia e Estatísticas IBGE O município De Cambé Apresentou um crescimento Significativo Na sua população Em relação ao último censo Né Aos últimos anos Em 2002 A cidade contabilizou 107.208 habitantes Em comparação Com os 96.987 Registrados no censo De 2010 Esses números Revelam um aumento Populacional De 10,54% No qual eu já tinha Falado A densidade demográfica De Cambé Também demonstrou O crescimento Com a média De 216,48% De 22 pessoas Por quilômetro quadrado Esse indicador Mostra uma concentração Populacional Em relação A extensão Territorial Do município Outro dado Interessante Ali do IBGE É que a média De habitantes Por morador Em Cambé Por residência É de 2,73 pessoas A pessoa fala assim Como é que tem 2,73 pessoas É por causa Da divisão De porcentagem Que acaba dando Esses números Quebrados Então dá 2,73 pessoas Por domicílio Na cidade De Cambé Esses foram os dados Do IBGE Esses dados São muito importantes Até para a questão De verba O fundo Que os municípios Recebem do governo Federal Para que os órgãos Públicos Possam se programar Também Para fazer investimentos Todo esse tipo De dados É muito importante Quando saem Esses dados Do IBGE Sem contar Que até as campanhas Políticas Usam os dados Do IBGE Para direcionar Suas pesquisas Para fazer Suas campanhas Para fazer O seu alcance Político Cláudio Essas foram Algumas informações Aqui na cidade De Cambé Como eu disse Graças a Deus Uma semana Tranquila E com esse censo Do IBGE Nós temos aí Que Cambé Tem 107.208 Pessoas Morando aqui Na cidade de Cambé Eu até acho Que deve ter um pouco Mais né Cláudio Porque o censo Foi muito prejudicado Pela pandemia Então agora Nós temos que aguardar Uma atualização Ou o próximo censo Tá Joaia Um bom dia a todos Eu sou o Silvio Rodrigues Do Portal Cambé Para o programa Bom Dia Cidade Ok muito bem Agora já são 10 horas Mais 31 minutos 10 e 31 Nós estamos mudando O nome aqui Do Silvio Rodrigues Silvio Luiz O Cláudio É você que falou Silvio Luiz Para mim? Não foi você não? Olha eu Colocando a culpa Já na região Silvio Tem que achar Um culpado Silvio Rodrigues Pelo contrário Um dia você chamou Ele de Silvio Luiz Eu repeti Eu falo Eu erro É que ela vai Ela vai atrás Mas é Silvio Rodrigues Lá do Portal Sempre acompanhando As notícias Trazendo também Com detalhes Aqui na programação São 10 horas Mais 32 minutos 10 e 32 Cláudio No começo da noite De ontem Foi encontrado Um corpo Ali na praça Na fonte Em frente A prefeitura de Cambé De acordo com as características Ele seria um morador de rua O Bisteca Muito conhecido Porque sempre estava por ali Era um frequentador Da nossa praça Do centro de Cambé A causa da sua morte Está sendo ainda investigada Pelas autoridades Porém Segundo Algumas pessoas relataram Ali ontem Foi morte Como dizem Morte morrida mesmo Foi algum problema Saúde mesmo Mas infelizmente Foi encontrado Esse corpo ali O Bisteca Um querido inclusive Já tive a oportunidade Até de falar com ele Algumas vezes Infelizmente Era conhecido ele? Ele sempre estava por ali Cláudio Ele ficava sempre ali Na praça Em frente à prefeitura? É Em frente à prefeitura Inclusive durante o dia Durante Ele passava ali Nas lojas Já esteve inclusive No cine algumas vezes Pedindo café Ele gostava de tomar Um cafezinho Durante a tarde Não lembro dele não Ele era assim Bem conhecido Sim Já assaram o corpo Já Não tinha mais o que fazer Cláudio Infelizmente Ok Muito bem São 10 horas Mais 33 minutos 10 e 33 Eu participei aí De uma coletiva Lá na cidade de Londrina Nessa semana Com os delegados Daqui da cidade de Cambé Os delegados lá de Londrina Falando também Do fim do inquérito Sobre aquele atentado Que aconteceu No colégio estadual Helena Colodi Aqui na cidade de Cambé E ele relata Tudo que aconteceu Sobre as investigações Vamos ouvir Um caso incomum Para a nossa região De uma gravidade Que não se espera Não é prefeito Chocou todo mundo aí E como a investigação Como o fato em si É um fato Anormal E chama a atenção A investigação Do mesmo modo Ela é uma investigação Diferenciada Complexa Queria agradecer aí O fato Porque ele queria saber Onde que ele ia Que hora Que ele seria alcançado Pois bem A investigação Está sendo concluída Hoje O inquérito está sendo Remetido Ao poder judiciário Nós prendemos Nós prendemos Cinco pessoas No transcorrer Da investigação Três delas Diretamente envolvidas Com o fato Um seria O que a gente chama De O que a doutrina Chama Neste tipo de evento De atirador-agressor Agressor ativo Perdão Antigamente era atirador Mas veja em Santa Catarina Que ele entrou Sem arma E sim com a machadinha Então o termo técnico É atirador-agressor Então atirador-agressor É um jovem Aqui a gente vai poupar nomes Vamos falar sobre idade Sobre passagens Sobre residência Podem ficar à vontade Mas nome nós não vamos Nós não vamos falar Então este jovem De 21 anos Morador de Rolândia Foi o agressor ativo Que na manhã Do dia Do dia 19 de junho Entrou na escola Em Cambé Junto com ele Também de Rolândia Nós prendemos Um outro jovem De 21 anos Amigo deste Atirador-agressor Ele Por que que ele foi Preso Já no mesmo dia Segunda-feira Pela Polícia Civil Porque de forma Bem contundente Ele se mostra Envolvido Com auxílio material No delito Vendendo a capa A capa que é Uma beca Na realidade Que é um símbolo Para a prática Deste delito A jabista Que foi usada Em Columbaia Além disso Ele trabalha Ele trabalhou Durante um certo período Instigando Entrando na mente Do atirador-agressor Exatamente Para que ele Não perdesse A moral E o foco E pudesse Para praticar Deste ato O outro jovem De 18 anos Morador Morador Da cidade Gravatá Em Pernambuco Ele é Por nós Considerado O autor intelectual Deste Deste ataque Ele Junto com O atirador-agressor Foi o responsável Em durante Muito tempo Desde Segunda quinzena De 2021 Segunda quinzena De dezembro De 2021 Planejarem Arquitetarem Escreverem Trocarem Mensagens Equipamentos Para a prática Deste Deste Atto Então esses são os três Envolvidos diretamente Com o crime Que Dois foram Iniciados Obviamente Porque o atirador-agressor Suicidou-se no dia seguinte Numa unidade Do DEPEN Os outros dois Presos Temporariamente Pisão Temporária Decretada Para a Comarca de Cambé Foram os responsáveis Pela venda Da arma E munições Eles estão Em uma investigação A parte Por quê? Porque nós Até este momento Temos Apurado Que eles não tinham Ciência do ataque Uma venda De arma de fogo Como vocês sabem No submundo do crime É muito fácil A pessoa comercializou A arma de fogo E as munições Ao agressor Ainda em abril Deste ano Então os vendedores Não tinham Consciência De que aquilo Seria usado Em um ataque Em Cambé O outro vendedor Da machadinha Nós identificamos A arma foi vendida Aqui no comércio De Londrina Porém A machadinha É um produto listo Assim como se compra Uma faca Este vendedor Identificamos Foi ouvido No inquérito Foi ouvido Como testemunha Os outros No entanto Foram presos Porque eles praticaram Um ato listo Que é o comércio Ilegal de arma de fogo Quando eles Venderam Pois bem Estes cinco Essas cinco pessoas Hoje restando quatro Os quatro Estão presos O quinto Suicidou No dia seguinte A sua prisão Doutor O que o senhor Falasse por quais crimes Eles foram indiciados Por os três Que estavam diretamente Envolvidos E depois Que venderam a arma Os dois primeiros Foram autuados Em flagrante Pelas práticas De dois crimes De homicídio qualificado Pela perpeza Pelo meio Que dificultou A defesa Das vítimas O terceiro Que foi preso Em gravatar Também Pelos mesmos crimes E as outras Duas pessoas Que estão presas Temporariamente Estão sendo Investigadas Pelo comércio Legal De arma De fogo Como foi dito Pelo doutor Ribeiro Até esse momento Não foi verificada A ligação Dessas duas pessoas Diretamente Com os ataques Porém Existe um ato Elícito anterior E eles não tinham Conhecimento Desse planejamento Não estavam em colúdio Com essas três pessoas Em princípio Para a prática Desses anos Então são duas pessoas Que teriam emitido As armas Arma e munição No termo genérico Da lei Mas seria a arma De fogo Que foi utilizada E as munições E ficou claro Onde o atirador Conheceu O rapaz De Pernambuco Foi nas redes sociais Nas redes sociais O que nós podemos Dizer Com relação A essa situação É que Há quatro anos Ele vinha Com a ideia Fixa De cometer esse atentado Em razão Segundo ele Em entrevista Disse Em entrevista Do trabalho policial Pela causa bullying Ele fala muito Da causa bullying Ele queria ser Reconhecido Como a pessoa Que cometeu o massacre Em função Desse combate ao bullying Algo interessante Complementando O que foi dito Pelo doutor Ribeiro É que quando ele Entra no colégio Ele se depara Com crianças E adolescentes Crianças de 11 12 anos De idade E ali ele não Teve o interesse De cometer A execução Do fato E o que deu Para perceber É o seguinte Que ele Teve um momento Empático Naquela situação Porque era Com essa idade Que ele sofreu bullying Então ele não Teve o interesse De matar As crianças Adolescentes Da cidade Porém Quando ele se deparou Com os adolescentes De idade maior De serem de 15 16, 17 anos Ele encontrou Os seus alvos Que na cabeça dele Era daquela maneira Então quando ele Foi questionado A respeito Do porquê Desses alvos Desses adolescentes Ele disse Que o menino Porque o menino Era um menino maior E era Meninos dessa Idade Dessa compreensão física Que cometiam bullying Contra ele E com relação As meninas Ele disse Que as meninas Na época Tiravam o saco Quando ele sofria Os atos de bullying Ele informou Quando foi questionado Que que seria Quais seriam esses atos Segundo ele Informou Na época Ele seria obrigado A comer lixo Diz que os meninos Jogavam ele no lixo Diz que judiavam Batiam nele Então essa seria A motivação Para que ele Começasse A planejar Esse atentado Ok muito bem Agora são dez horas Mais quarenta e um minutos Dez e quarenta e um É o nosso Bom dia cidade Aqui pela Rádio Cidade Afiliada Rede Bandeirantes Lamentável né Passarem Que coisa né Os delegados aí Tanto faz Aqui da cidade de Cambé Como de Londrina Esclarecendo Aí o caso E também o fim Do inquérito Desse ataque Lá no colégio No colégio Professor Helena Colodi Da cidade de Cambé Ô Claudio Eu vou falar pra você Eu acompanhei também Atentamente Essa semana Sobre essa coletiva Você como você Propriamente disse Teve lá pessoalmente Acompanhando essa coletiva Cobrindo essa coletiva Nossa rádio Mostrando força Mostrando que a gente Realmente Está atento Aos acontecimentos Que acontecem Não só na cidade de Cambé Mas na região toda também Então parabéns Claudio Pelo trabalho De ter ido lá Ter acompanhado essa coletiva Também Eu acompanhei com o prefeito Mas a gente estava Fez questões De estar presente Nessa coletiva Do delegado Que fez Que está cobrindo Em todo esse caso E aí a gente tem Alguns deslumbramentos E o prefeito Logo após Também viu uma fala Do prefeito Falando que Realmente Enquanto ele não Tivesse uma Segurança Tivesse uma resposta Tivesse uma resposta Realmente Deste tudo E se essa fatalidade Tinha acontecido Na cidade de Cambé Ele não ia ficar tranquilo E a gente não fica tranquilo Vamos dizer assim Que mesmo com esse deslumbramento Com essa situação toda Chegando a um caso Chegando ao seu final Vamos dizer assim Descobrindo Todas aquelas partes Envolvidas realmente Mas ainda acho que tem Cabe Algumas 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 ações Mais enérgicas A gente acompanhou Aí também Alguns Algumas manifestações De alguns alunos Da rede Estadual Aqui na cidade de Cambé Que foram à frente Da prefeitura Fazer alguns Alguns protestos Alguns manifestos Também Eu acho assim Como a gente também Sempre fala Prefeito O prefeito é muito Ele é muito tranquilo Com relação a isso O que é O que é certo A gente traz aqui O que a gente cobre Da cidade O que está acontecendo Na cidade também Não vamos falar Só coisa boa Também A gente sabe Que tem algumas coisas Que precisam avançar Na cidade Como ele falou Aqui no último sábado Também a gente recebeu Muito bem Sempre sou uma das pessoas Que mais elogio O prefeito aqui Vamos dizer assim Mas é válida Esse manifesto Dos adolescentes Também Que foram à frente Da prefeitura Mesmo que a prefeitura Era de um âmbito Estadual Vamos dizer assim Os alunos São da rede estadual De ensino Mas vale Vale esse manifesto Até porque eu escutei Algumas Não sei se a Regina Acompanha A gente sempre Muito atenta também Falando Que eles queriam Que o prefeito Cobrasse Do executivo Estadual Que tivesse Alguns deslumbramentos Positivos Para a segurança Deles dentro Das escolas estaduais Aqui na cidade De Cambé Então acho que é válido O prefeito também Sempre é muito Solista isso Escuta a população Escuta as pessoas Em falar isso aí Ele falou Que deu uma Falou sobre isso também Que está cobrando Os órgãos do estado O executivo do estado Também Para poder ter Uma resposta rápida Sobre isso aí também Mas que Muita gente também Pegou um pouquinho De carona nisso aí Para poder se aproveitar De alguma coisa Às vezes quando sabe Que isso aí é Do ímpeto estadual Vamos dizer assim Aconteceu na escola estadual Mas temos que ter Um pouquinho de cuidado também Com as escolas municipais No qual o prefeito Tem aí Te deu uma medida Vamos assim assim Enérgica Em relação a isso Eu como falei aqui Fechando minha fala Eu tenho um filho Que estuda na rede municipal De Cambé aqui Realmente tomaram Algumas medidas Já tinha essas medidas Mas agora Fizeram com que essas medidas Realmente fossem um pouco Mais firmes E mais Enérgicas Vamos dizer dessa forma Eu acho que assim Vamos caminhando E tomara Deus Que não aconteça mais Nenhum tipo de tragédia Parecida a essa Que aconteceu aqui Na cidade de Cambé E hoje a partir das Onze e quinze Por aí A secretária de educação Estará aqui na programação Também esclarecendo Alguns fatos Também o que vai mudar Da agora pra frente Nas escolas municipais Da cidade de Cambé São dez horas Mais quarenta e cinco minutos Quem está na ponta Da linha conosco É o diretor executivo Do grupo Panvel O Roberto Coimbra Roberto é um prazer Tê-lo aqui na programação Seja bem-vindo Bom dia Bom dia Tudo bem O prazer é todo Todo nosso aqui De poder Levar uma palavrinha Para o teu público Claudio Roberto Você é o diretor executivo Do grupo Do grupo Panvel Como que começou A empresa Da onde que Qual foi a cidade E qual que é Os estados Que elas Que elas têm Que ela tem a lojas Tá perfeito O A Panvel Como marca Acabou de fazer Cinquenta anos No dia dezenove de junho E é uma empresa Que se formou No Rio Grande do Sul Em Porto Alegre São cinquenta anos De mercado Com essa bandeira Panvel E A empresa vem crescendo Ela era uma empresa De famílias Aí Hoje é uma empresa De capital aberta Listada na bolsa Hoje presente Nos três estados do sul Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina E São Paulo Na cidade também Estamos aí No Paraná Desde 2014 E já estamos Com mais de cem lojas Aí no estado Do Paraná E é um estado Muito importante Que nos acolheu Muito bem A gente tem Excelentes Relações Aí com Convênios Empresas Clientes E já uma comunidade De funcionários Aí Há muito tempo Aí desenvolvida E Cambeque Nós estamos chegando Agora recentemente Acho que é o vigésimo Terceiro município É aí na Vamos ver muito próximo Da região de Londrina É uma alegria Para nós Já faz tempo Que a gente estava Olhando a cidade Com muito carinho A cidade que tem Potencial muito importante E conseguimos Achar um lugar bacana Ali na Canadá Com a Com a Brasil Que eu acho Que eu acho que é um ponto É bem pertinho Da caixa d'água Mas a gente Mas a gente Entende que a gente Está levando Alguma coisa Diferente O que tem de Diferente Na Panvel Tem um mix De produtos Ligados A saúde Bem estar Muito focado A Panvel A Panvel É bastante inovadora Também disponibilizando Dos serviços De entrega Em casa Então são diferenciais Tem mais um diferencial Que eu acho importante Nós já estamos Abrindo essa loja Com a Panvel Clínica Que ela tem serviços Farmacêuticos Aplicações Medições Dinais Pressão Temperatura Enfim Então a gente Está levando A Panvel Com toda a experiência Acumulada Desses 50 anos Com o melhor Que a gente tem Para a cidade de Cambé Roberto Bom dia Rejane Tudo bem? Oi Rejane É um prazer Uma honra Falar com você O prazer é nosso Tem crescido muito Tem tomado conta De toda a nossa região A Panvel Já estive em uma das lojas Está linda Inclusive É muito bem estruturada Grande Com muitas variedades Eu queria que você falasse Para o nosso público Um pouquinho Roberto Sobre promoções Sobre valores Como que está aí Toda essa área Principalmente de cosmético Que é uma das áreas Assim que eu mais Sim Frequento assim Na farmácia Fala para a gente Um pouquinho sobre isso Roberto A gente gosta de saber Que o pessoal vai na farmácia Não só para comprar O medicamento Que é para curar Alguma coisa Ou melhorar Mas também para se cuidar Para ficar mais Com a autoestima Mais elevada E os produtos Da marca Panvel Agora na loja Por exemplo Estão todos Todos os produtos Da marca Panvel Com promoções De inauguração Aliás a loja Tem uma série De promoções De inauguração Em toda a linha De higiene De higiene De higiene E a Panvel Tem semanalmente E entram E saem Promoções Sempre relevantes De produtos Que são muito Procurados Como a parte De higiene Assim Vamos chamar Assim De fraldas Densos Para quem tem Os filhos Mas a parte De beleza Com termo Cosmético Maquiagem Também Muito bacana A maquiagem Da marca Panvel É fantástica Vende muito bem Está cheio De novidades De lançamento Estão todos Em promoção De inauguração Eu convido o pessoal A ir lá conhecer Que vai Que vai gostar O gerente O Eider Está lá Você já manda Um abraço Para o Eider Que está tocando Essa nossa loja Para cuidar bem Do pessoal de Cambé E pode mostrar Todas as promoções Tem bastante coisa Viu Regiane Dá para aproveitar bem Sim Eu falei sobre essa área Porque estive Em uma das lojas E vi que é Uma bancada linda É uma exposição linda Tem bastante variedades Inclusive Quero aqui Paramelizar Por todo esse projeto Na área de cosmético Viu Muito obrigado E a gente Tem essa atenção mesmo A gente sabe Que tem farmácias Que as vezes Elas Dão foco Em outras coisas Daqui a pouco Tem alimentos Tem Sei lá Comida de De cachorro Outras coisas E não está errado Nem certo Não estou julgando isso Eu só estou dizendo assim Quem está realmente Interessado em saúde E bem estar É na Panvel A gente é muito Focado nisso A gente não vai Tirar atenção Disso que a gente Entende que é um Bem muito grande Um bem O maior bem Que a gente tem É cuidar da gente Estar bem Consigo Estar com Autoestima Cuidar Cuidar da estética Um pouquinho Da beleza Desse bem estar Externo e interno Também Sim É gostoso ter um Atrativo Porque graças a Deus Ali na minha casa A gente não Não tem o hábito De estar comprando Muitos medicamentos Mas poder estar ali Por outro foco É muito atrativo Muito interessante Exatamente Exatamente E a gente vê Que a farmácia E é o nosso propósito Ela participa Da vida Das pessoas Desde quando a mãe Sabe que está grávida Fez um teste De gravidez Que pode ser feito Na farmácia E aí começa A mudança Na vida Daquela família Que está Começando a ter um bebê E aí vai precisar Do cuidado do bebê E depois tem O próprio cuidado Da mãe E do marido E muitas vezes As mulheres Como você Ajudam no cuidado Também dos pais Enfim Então é um ciclo De vida Que a gente Diz que a gente Está presente Do nascimento Até a parte Da terceira idade Enfim Da velhice Das pessoas Também A gente está presente Ali E a gente quer cuidar De todos esses públicos Bom dia Roberto Tudo bem Aqui é o André Faço parte da bancada Do programa Bom dia Cidade Também Parabéns Pelo Pela chegada Aqui em Cambé Vamos dizer assim Eu queria fazer Uma pergunta Para você Mais de punho Técnico Qual que é o produto De vocês Que você poderia Falar para os nossos ouvintes Hoje Que é o O produto Foco de vocês Qual que é aquele produto Que não pode faltar Que é o produto Que as pessoas Tem uma procura maior Porque toda empresa Tem essa O nosso carro-chefe É esse aqui Esse tipo de produto Qual seria esse carro-chefe Do produto de vocês Sim É assim São 15 mil itens Então realmente São muitos itens Mas assim O que a gente entende Que é o destino Da farmácia O principal destino São os medicamentos São os medicamentos De uso contínuo Então são produtos Para os diabéticos Para os cardiopatas Para as pessoas Que tomam produtos Antidepressivos Enfim Então a gente tem Um cuidado muito especial Para que esses produtos Não faltem Para que a gente tenha Opções de preço Por exemplo Se às vezes a pessoa A gente diz Puxa mas Está muito caro Esse produto Tem alguma alternativa Nosso farmacêutico Estabilitado Oriental Oferecer Um produto alternativo Um genérico Que possa ser mais acessível Então os produtos Ligados A uso contínuo E crônico É onde a gente Detém assim A nossa maior atenção Porque essas pessoas Vão em frequência Precisar ir na farmácia Repor Esses produtos E eles estão ligados Assim muito A manutenção De uma boa saúde É claro assim Estava falando com a Regiane A gente até tem Uma alegria Um prazer Muito grande De vender a parte De cosméticos De dermocosméticos Mas a essência maior Se eu tiver que Responder a sua pergunta Assim de forma objetiva É a gente cuidar Para que não falte Os medicamentos E os contínuos Que a gente tenha opções De dar Garantia Que a pessoa Vai conseguir manter O tratamento Tem itens Que hoje São muito acessíveis Aí genéricos Para cuidar Da pressão Da diabetes Enfim Alternativas Que sirvam Para todos os bolsos Para que a pessoa Não pare o tratamento E parar um tratamento Dele Às vezes As sequelas São muito ruins A pessoa perde O controle Da sua pressão Da sua Da sua Goste Isso leva A consequências Que não são boas Para a qualidade De vida Roberto Mais uma pergunta Dentro dessa pergunta Que eu vou fazer Que você responde Mais ou menos Duas perguntas Que eu quero Colocar para você Primeiro A gente sabe Que nessas redes De farmácias O pessoal Faz um cadastrinho Lá Que acaba tendo Um desconto Para poder pagar Um pouquinho menor No valor do medicamento Aí com vocês Vai funcionar Dessa mesma forma E a outra pergunta Que eu quero Que você Diz um pouquinho Para nós Fala os horários De atendimento De vocês Fala os horários Até que horários Vocês sigam abertos Porque a gente Vê se quando Eu tenho filho pequeno Vê se quando A gente precisa correr Com uma emergência Para comprar um Um xerope Alguma coisinha Nesse sentido Então faça Essas informações Também Para o nosso público De Cambé Saber Como que vai funcionar Essa grande loja De farmácias Que vai estar aqui Na cidade de Cambé Bom Sobre o horário Vai ser Segunda A domingo E de segunda A sábado O horário É das sete Às onze Da noite Então acho que Dá para atender Quase todo mundo Quem acorda cedo E precisa se movimentar E quem está ainda Voltando do trabalho No final do dia A gente precisa Ver alguma coisa E no domingo Das oito Às vinte e duas Está um pouquinho Um pouquinho mais Reduzido Mas acho que Atende bem também E sim A gente tem lá Na nossa base de clientes Quem adere lá O nosso programa De relacionamento Que é o Bem Panvel E ali A gente acaba Conseguindo trazer Algumas ofertas Personalizadas Nós temos ali O nosso programa De uso contínuo Que para quem Toma esses produtos Que eu falei A gente tem Muitos dos produtos De uso contínuo Com condições Diferenciadas Ali Então vale a pena Um consumidor Se cadastrar ali E ter acesso A essas vantagens E eu acho E eu acho Ainda Eu estou falando Estou puxando a brasa Para o meu assado Mas quem tiver interesse Em baixar o aplicativo Legal Vai receber informações Por exemplo Se a pessoa Costuma consumir Um produto Digamos que Você tome Um produto de expressão E comprou uma caixa E está lá Pelo 23º dia E não recomprou Outra caixa Nós vamos lembrar O consumidor Que aquela caixa Está no final Se ele está comprando Regularmente na Panvel A gente vai lembrar isso Para que ele não deixe De repor o produto E manter o tratamento E claro E as promoções E algumas Informações Que a gente Tenta também Complementar Para não ficar só Dizendo que está barato Sem promoção Muita gente leva Informação De cuidado Saúde Para esse público Que a gente acaba Conhecendo o comportamento Isso que a gente Tenta fazer Para ajudar Ok Muito bem São Roberto São 50 anos De histórias E cerca De 600 filiais Nesses Nesses quatro Estados Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná E São Paulo E Ela começou Mesmo na cidade De Eldorado do Sul A rede Panvel Não Na verdade Hoje a matriz Está em Eldorado do Sul Eldorado do Sul Um município Assim tão perto Quanto Cambé De Londrina É Eldorado e Porto Alegre Mas começou em Porto Alegre A Panvel Mas nós estamos em Eldorado Lá desde 2014 Na verdade É quase tudo a mesma coisa Que antigamente Eldorado era Porto Alegre Também Então Mas a matriz É em Eldorado Mas a origem da empresa É Porto Alegre É igual a nossa região aqui Tem hora que você está em Cambé Entra dentro de Londrina Você nem sabe que está dentro de Londrina O uso está lá em Londrina Quando pensa que não Já está dentro de Cambé Porque é tudo emendado Que nem aqui Biporã Londrina Cambé Rolândia Aliás Eu vou muito seguido Na região de Londrina Maringá Cianorte Paraná Bahia Etc E é um orgulho Eu não sei Às vezes até a gente Eu vi que você estava falando Da prefeitura Antes de a gente entrar no ar E tem problema em tudo que é lugar A gente sabe disso Mas que região maravilhosa Que o povo é abençoado Que tem aí da agricultura Da terra Uma riqueza incrível Quando a gente vai aí visitar A gente fica quase com uma inveja branca Como se desenvolve Como é pujante essa região E acho que isso é muito bom Para quem nasce e vive aí Saber que tem todo esse potencial Não só econômico Mas de qualidade de vida É um orgulho mesmo Rio Grande do Sul Eu conheço Eu conheço Caxias do Sul E aquela cidade lá Onde tem aquela empresa Toda skinny Como é que é? Acho que é Bento Gonçalves Glorizacuinha e Bento ali Glorizacuinha e Bento Gonçalves É, eu conheço essa região ali Só também Aí do Rio Grande do Sul Pode falar, Roberto Não, ali é uma região muito bonita Muito bonita Sim Colonizada por italianos ali O pessoal ali fez um trabalho bom também Bonito Mas essa região de Cambé e arredores É incrível mesmo Acho que o pessoal às vezes Deve ter problema também Mas tem que ter orgulho disso aí, viu gente Com certeza Roberto, há algo a acrescentar Para a gente finalizar o nosso bate-papo? Não, eu estou muito contente De poder falar com vocês As perguntas foram muito legais Eu convido o pessoal aí Lá na Panvel Falar com o Eider Com a equipe Perguntar das promoções Estamos de braços abertos aí Para participar E ser mais um ente aí Para ajudar a Cambé A ser uma cidade bacana Com qualidade de vida Sejam todos bem-vindos A Panvel, pessoal Quando você estiver aqui na região Aqui em Cambé Dá uma passadinha aqui na rádio Aqui tomar um café conosco Boa, boa Vou na rádio sim Devar um brinde para vocês aí Pode deixar Com certeza Roberto, um forte abraço Muito obrigado pela participação Aqui na nossa programação Tudo de bom para você Um ótimo final de semana Tá, obrigado para vocês todos E bom final de semana também Um abraço, Roberto Bom final de semana Ok, muito bem São 11 horas mais 2 minutos 11 e 2 Intervalo comercial E nós volta já já Você está na companhia De Cláudio Freitas Supermercado Miliose Toda quinta e sexta É dia de feira No Supermercado Miliose Com frutas e verduras Super baratas No açougue do Supermercado Miliose Além de você economizar Você tem a melhor carne da região Faça seu cartão Miliose Com ele você tem até 40 dias Para pagar suas compras Supermercado Miliose Avenida José Afonso dos Santos 590 Jardim Santo Amaro Em Cambé Fone 3251 1146 Enaugurou em Cambé A loja SOS Casa Multicoisas A maior loja multicoisas da região Lá você encontra copos para liquidificadores Hélices para ventiladores Peças para fogão Fogões de alta pressão Taxos e muito mais A loja possui mais de 1800 itens diferentes Com parcelamento facilitado no cartão Você pode adquirir seus produtos Sem pensar no bolso Tudo isso no calçadão de Cambé Sua vida fica mais fácil com a SOS Casa Falando o que ouviu na Rádio Cidade Tem descontos especiais O frio chegou E a SOS Casa tem promoção de chuveiro pra você Chuveiro Lorenzetti A partir de 119,90 Avenida Brasil 44A Ao lado do Bradesco Telefone 99146-2121 Você vai construir ou reformar? Então vem para o depósito Nova Danzig A loja mais completa da cidade Do piso ao teto Areia, cimento, cal, pedra Uma variedade de pisos e porcelanato Com o menor preço da região Qualidade e agilidade no atendimento Com rapidez na entrega Faça seu orçamento sem compromisso E confira as promoções Depósito de material para construção em geral Depósito Nova Danzig Avenida Bernardino de Campos 15 Jardim São Paulo em Cambé Telefone 43-3154-3030 Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos Com atendimento de qualidade para todos Pagando apenas pelo que usa A atende já a Clínica Médica de Cambé Oferece atendimento em mais de 18 especialidades Com acesso a serviços médicos Exames laboratoriais e de imagem Com profissionais capacitados Consultores próprios e climatizado Os atendimentos são aqui mesmo Não é encaminhamento A Clínica Atende Já Fica na Rua França 538 Bem no centro de Cambé Telefone 3035-1635 Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210 Atende já a Cambé Consultas e exames Ao alcance de todos Uma nova experiência em alugar imóveis Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia 100% digital Imobiliária Condor Avenida Inglaterra 709 Fone 3254-3424 3254-3424 Ou no WhatsApp 999-18-8602 Imobiliária Condor Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil Reformar, ampliar, construir Venha para o Depósito e Madeireira Planalto O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção Com qualidade e o menor preço da cidade Depósito e Madeireira Planalto Avenida Brasil 741 Cambé Telefone 3254-1122 Depósito e Madeireira Planalto Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos Com atendimento de qualidade para todos Pagando apenas pelo que usa A Atende já a Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizados Os atendimentos são aqui mesmo Não é encaminhamento A Clínica Atende já Fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé Telefone 3035-1635 Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210 Atende já a Cambé Consultas e exames ao alcance de todos A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas Programa Princípio da Sabedoria Com Nilson Barbosa Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone 3154-1771 Venha passar bons momentos com a família e amigos no Rancho do Gaúcho Entre Cambé e Varta Variedades de porções, pizza, fetisco, pastel gigante A melhor e maior tábua de frios da região No Rancho do Gaúcho tem uma variedade de vinhos Doces, compotas, queijo, salame, suco de uva E no jantar tem música ao vivo todos os dias E também aos domingos e feriados no almoço Rancho do Gaúcho, aberto das sete e meia da manhã até a meia-noite Faça o seu evento, casamentos, aniversários, confraternizações de empresas e escolas Rancho do Gaúcho Reservas 3398-4456 Vem abastecer com toda qualidade, segurança e garantia Então vá direto ao AutoPosto Inglaterra Produtos com qualidade Frentistas treinados para oferecer o melhor Enquanto você abastece, conferimos os níveis de óleo e água Temos também a conveniência Ambiente totalmente diferente Climatizado Para lhe dar mais conforto AutoPosto Inglaterra Na Avenida Inglaterra 1280 Telefone 988025327 Participe da nossa programação Reclamação, sugestão, pedido de música Mande sua mensagem de texto ou voz Para nosso WhatsApp 43-3154-1771 Tio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança Informa a hora certa 11 horas e 9 minutos Inovação e sustentabilidade A Coppel cuida de perto das linhas e redes que levam energia até você Agora, trabalhamos também nas alturas para garantir a qualidade da energia que abastece a cidade e o campo Os drones e helicópteros são aliados na inspeção preventiva E ainda agilizam a manutenção em casos de temporais É a tecnologia a serviço da eficiência Onde tem inovação, tem Coppel No programa princípio da sabedoria Venha rezar conosco Participe deste programa Neste sábado, a partir das 18 e 15 Direto do estádio Rei Pelé em Maceió, Alagoas CRB e Londrina Décima quinta rodada no campeonato brasileiro da série B Transmissão ao vivo aqui pela Rádio Cidade Rádio Cidade Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro Mês de promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua, animais domésticos de estimação A importância de prevenção de doenças Mas todos os dias é dia de cuidar do nosso animalzinho com muito carinho Júlio Dourado é o mês dedicado aos animais de estimação Apoio Rádio Cidade Voltamos a apresentar Bom Dia Cidade Ok, muito bem, agora já são 11 horas mais 11 minutos É o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade Afiliado à Rede Bandeirantes O João Santos, o João Santos está ouvindo o nosso programa, Nilson? João dos Santos, lá do Jardim Tupi Ali da Tupiniquins, né? Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o João Também para a Dona Clemência Para a Dona Tereza Deixa eu vir aqui também para a Lurdinha O pessoal que acompanha a programação ali na região do Tupi Aquele abraço a todos vocês Obrigado pelo carinho da sintonia O João Santos, ele é São Paulino E é fanático no time do Londrina Quando o Londrina perde, meu Deus do céu Diz que é uma tristeza danada lá na casa do João E o Londrina não está muito bem das pernas, né passarinho? Você vem acompanhando o Londrina pelas redes sociais Você também participa também de um podcast lá em Londrina Acho que é um programa que tem lá, né? Pela internet, TV, web, parece De vez em quando você está por lá, comentando, falando a respeito do Londrina Só minha camisa do Londrina que não chega, viu? E parece que ela está chegando Só se está vindo o que é de jegue? Foi bom você falar sobre isso Quer até aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marildo É um programa, não é nenhum podcast não É um programa, é uma TV que está em, como dizer assim, está em crescimento É uma TV, realmente uma TV Onde tinha, aqui no CNT teve um problema com a CNT Mas é onde tinha, é um programa da CNT, vamos dizer assim Na televisão da CNT Hoje só passa coisas de punho religioso Essas coisas nesse sentido, né? Mas está em processo de chutes, me parece que está para ser liberado isso aí também Então vou aproveitar aqui e já mandar um abraço para o pessoal Que vai se chamar TV Avimar, né? O futuro nome dela E é onde tinha o Esporte com o Cabral Que tinha, que é um programa que já era tradicional Aqui na cidade, na nossa região aqui também E nós falamos só, 95% do programa só se fala do Londrina, né? Então a gente faz um acompanhamento Toda terça-feira eu estou lá participando do programa Junto com o Edson Vieira, junto com o Amarildo, com o Wanderlei Rodrigues Que é o canhão narrador da Paiqueria também E várias outras pessoas que são do meio esportivo aí da cidade e da região E realmente, né? Nossa Londrina Vem a cada dia mais aí nos decepcionando Deixando triste, vamos dizer dessa forma, né? E eu vou brincar agora e vou falar assim abertamente Londrina rumo à Série C Porque do jeito que está indo aí Com essa gestão, vamos dizer assim, desastrosa Essa gestão desse último ano agora do Londrina O Sérgio que prometeu em rede aberta aí Que prometeu em rede aberta Que esse ano o Londrina subiria Pra Série B, pra Série A, né? Vamos dizer assim E eu acho que vai ficar com a próxima oportunidade Porque com relação, do jeito que está sendo Fazer a gestão do Londrina Nesse atual momento Eu falo que a gente tem realmente Essa participação minha lá no programa A gente fala muito do Londrina Então tem muitas informações que chegam pra gente do Londrina E nesse momento É triste falar isso Mas o nosso Tubarão Eu não sei, passarinho Passos largos pra disputar a Série C E aí você vê pelos episódios que aconteceu no último jogo Contra o Juventude O time ganhando de 1 a 0 Em dois minutos tomou a virada E após isso também, no final do jogo Uma grande polêmica que aconteceu Na saída do estádio Quebra-quebra A polícia teve que tomar um pouco mais De uma medida um pouco mais drástica Vamos dizer assim Mais bruta, né? E eu por fim Quem perde é a cidade de Londrina Quem perde é o Tubarão Quem perde são os torcedores de Londrina Quem perde somos nós Que acompanhamos Londrina E tá muito triste, né? É um fato muito triste Eu sou torcedor, assim Além de acompanhar Viver a vida do Londrina Por participar desses programas esportivos aí também Trabalhei em Londrina, joguei no Londrina Então a gente tem um carinho Tem um amor pelo Londrina muito grande E isso nos decepciona, né? Ver o Londrina nessa situação Eu não sei o que que acontece Não só cortando você O Londrina ganha de 1 a 0 E deixar os caras virar, cara Aqui no estádio do Café Se fosse no estádio deles lá Tudo bem Porque os caras tão no campo deles, tá? Teve calma, teve tranquilidade Empatar e virar Mas aqui no estádio do Café O Londrina tem que mandar Tem que dar respeito aos adversários Que chega até a cidade de Londrina Não assim Ganhando de 1 a 0 Deixa os caras empatar com facilidade Os caras parecem que estavam jogando na casa deles Poxa, é difícil de aguentar E depois termina o jogo A torcida vai tomar uma satisfação Vai querer saber o que está acontecendo A polícia invadiu Acho que andou até atirando aquelas borrachas Aquelas bombas, tiros de borracha Andou machucando alguns torcedores ali Mas é lamentável Passarinho hoje Hoje o Londrina joga com o CRB Pelo que a gente está vendo aí O que você está vendo É outra derrota Está escrito O Claudio, como você falou Eu estou interrompendo um pouquinho também Vou passar mais duas informações sobre isso Olha para você ver O técnico do PC Gusmão Já não é mais técnico do Londrina Para a sequência do campeonato Nós vamos aí para o quinto técnico Dentro do ano É muito para a organização de uma equipe Você não conseguir implantar um trabalho Então realmente acaba atrapalhando bastante Para quem é do meio do futebol Para quem vive o futebol Sabe que se não tiver um planejamento É difícil as coisas acontecerem O Londrina A gente vê que são erros em cima de erros Que vem acontecendo E a gente não vê Uma luz no fim do túnel E mais uma situação Que a gente tem falado bastante Eu lá no meu programa Falo bastante sobre isso Que a forma foi muito errônea A forma de visualizar De fazer um entendimento Da montagem dessa equipe O que aconteceu? Rapidamente, Claudio Só passando essa situação Era muito fácil Uma série B Tem um dinheiro que entra para o Londrina O Sérgio também tem alguns Alguns investimentos que colocam no Londrina A cidade está assim Sempre abraçou Londrina Como não tinha abraçado em outros tempos Abraçou A gente sabe que tem a Via São Garcia que ajuda Tem o Boulevard que ajuda Tem a Pado também Tem a Pado Tem a Pacaembu Construtora Então tem vários Vamos dizer assim Vários patrocínios Que acabam ajudando o Londrina Era muito fácil Não é uma receita de bolo Mas eu venho falando muito isso E até fui escutado pelo Sérgio Ele falou assim Que era essa a ideia que ele tinha Mas acabou saindo E não conseguiu fazer dessa forma Mas eu falei muito claramente isso Acho que o Londrina precisaria Ele até meio que discutiu Ele teve participando do programa Ele até discutiu comigo lá Ele não concordou muito com a minha fala Mas depois ele entendeu o que eu quis dizer O Londrina poderia ter buscado Cinco, seis jogadores De série B mesmo De série A Jogadores que tenham Uma qualidade um pouco melhor E depois enxertar com alguns jogadores Da base Alguns jogadores Vamos dizer assim A gente fala de segundo escalão Que é jogador de série B Mas tinha que ter trazido Pelo menos uns cinco jogadores Que são escalões de primeira divisão Para poder dar uma rodagem Para poder dar uma bagagem Para essa equipe Uma estrutura melhor E depois vir com algumas Enxertando de alguns outros jogadores E aí de segundo escalão E ele falou assim Que não é assim Que ele trouxe vários jogadores Que ele trouxeram São jogadores de série B Mas eu falei assim Não, contrata A gente sabe do orçamento Não vou ficar falando aqui de orçamento A gente sabe do orçamento do Londrina Podia trazer jogador Hoje não se paga mais Jogadores de top Jogador hoje é Os salários são acima de cinquenta mil reais Então podia ter trazido uns cinco, seis jogadores Desse perfil Um pouquinho mais caro Mais jogador que realmente resolveria E depois trazer esses jogadores aí De dez, cinco Vamos dizer assim Que eu acho que também ajudaria bastante Então o Londrina caminha Passos largos para a Série C Não tem muito o que fazer Não tem nenhum jogador de nome Que nem o Juventude Que jogou com o Londrina Nesse meio de semana Ah, tá lá o Neném O Neném jogou no Vasco Jogou em vários times famosos O Neném Colocou respeito Durante Era o camisa dez do PSG Que é o atual A camisa dez é o Neymar Só isso que o Neném foi No futebol internacional No futebol mundial Vamos dizer assim Mas Claudio É isso aí É futebol E como a Regiane falou Vou convidar uma hora vocês dois Para ele estar participando lá também Só volta a ter a minha audiência Na hora que chegar a minha camisa É, você tem que participar Essa minha camisa do Londrina Já virou uma lenda Uma história Porque é incrível Virou lenda já E constantemente Até aproveitando Para fazer uma morechanzinha aqui Toda terça-feira Tem um sorteio oficial Da camisa do Londrina É, eu acompanho sempre Por isso que eu estou dizendo Nunca ganho esse sorteio Só volta a minha audiência Na hora que chegar Tem que participar Tem que participar Tem que fazer sorteio aqui também Viu, Claudio Vou começar a trazer Algumas camisas do Londrina Combinado Mas só deixa Trouxe uma para mim A sua está chegando Mas é isso aí Londrina Rumo a série C Não tem o que fazer Lamentável E uma coisa que a gente Poderia pedir Já que a nossa audiência É tão grande E chega assim A tantos lugares Poxa, violência não Que coisa chata Aquilo no final do estádio Vai lá mulheres também Acompanhar A criança Que coisa chata Eu vou dar uma cornetada também Eu vou aproveitar Uma violência assim desnecessária Não só bater no Londrina Vou dar uma cornetada Aqueles Aqueles 15, 20 torcedores Que foram fazer essa ruaça lá Somando junto Os outros 50 Que estavam dentro do estádio Que não tinha Não dava Não dava 500 pessoas no estádio Então reclama-se 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 Mas também precisamos ter Os torcedores lá Para poder apoiar Então, mas a gente bate Sempre em cima Poxa, as mulheres Principalmente fazer esse movimento No estádio Que é muito gostoso Eu amo estar lá Mas aí no final acontece isso Acaba assustando E espalhando mais um pouco Então, os torcedores de Londrina Em nome Eu que amo estar lá Só falta a minha camisa Mas eu amo estar lá Vamos se unir Não deixar isso acontecer, gente Porque é muito chato E só para encerrar, Claudio Olha para você ver Saiu um censo agora, né Mais de sete Vamos dizer Só a região de Londrina Mais de 700 mil habitantes aí Na nossa região Vamos dizer assim Se der 5 mil pessoas no estádio Já ajudaria muito, né Já daria um Vamos dizer assim Um ânimo a mais Para esse time Que está precisando De um pouquinho mais Do calor da torcida Todo jogo lá Não dá mil pessoas no estádio Ontem lá no Novo Bandeirantes Duas mil pessoas quase Acompanhando o jogo de futebol Amador sexta-feira à noite Então, é difícil, né Difícil Difícil Para você também reclamar Só reclamar E o Sérgio Maluceli Ele prometeu Ele prometeu ainda Falou Esse ano O Londrina sobe Para a primeira divisão Sobe sim Olha, cara Nós com o time Claro, sim Só virar a tabela Porque do jeito que está indo Olha Se nós tivesse um time Na primeira divisão Aqui recebendo No caso Coríntia Recebendo Flamengo O pessoal do norte Do Paraná Era em peso no estádio do café Então, Palmeiras O Palmeiras Chegou a palmeirense aqui Já sabemos o rumo Então, mas não é isso Que está acontecendo Com o nosso Londrina Esporte Clube E hoje joga contra o CRB Lá em Maceió Pelo que a gente vê E é mais uma derrota São onze horas Mais vinte e um minutos Onze e vinte e um Estamos recebendo aqui Nos estúdios da Rádio Cidade Afiliada à Rede Bandeirantes A Secretária Municipal De Educação Da Cidade de Cambé Estela Camata Estela, é um prazer Tê-lo aqui na programação Seja bem-vinda Bom dia Bom dia Bom dia Cláudia Cristiane André Nilson E toda essa audiência maravilhosa Que vocês têm Muito bom estar aqui de novo Estela Antes da gente repercutir Alguns assuntos De interesse da nossa população Como que foi E está sendo O seu dia Depois dessa tragédia Que aconteceu Lá no colégio Professor Helena Colodi Como que está a correria As reuniões Entre o poder O poder legislativo E também o executivo Como é que está a sua correria Olha A educação Eu sempre É a minha vida É a minha vida É a educação Vivi mais tempo Dentro de um ambiente escolar Do que dentro Da minha própria casa Ele é desafiador Todos os dias Todos os dias Nós temos Muitos desafios Mas A gente não conseguia Nunca imaginar Viver uma tragédia Como vivemos Aqui na nossa cidade Em Cambé É uma escola estadual Mas ela está Dentro do nosso município Principalmente Por conviver Num espaço Como aquele Porque eu sou Oriunda do Estado Sou servidora do Estado E trabalhei No Helena Colodi Muitos dos professores Ali Já trabalhamos juntos Em outras unidades Como lá também E os funcionários Que eu conheço Que já trabalharam comigo No Atilho Também trabalham lá E é realmente Um trauma muito grande Que a cidade Nunca mais Vai esquecer Então Realmente Foram dias Muito difíceis Acho que no primeiro momento O nosso papel Foi do acolhimento Às famílias Que sofreram O atentado Que perderam As famílias Fazem parte Da minha vida Do meu convívio E de muitas outras pessoas Então Nós Procuramos Não só enquanto paroquianos Mas também enquanto O poder público Dá o apoio A essas famílias Em tudo o que eles precisaram Para que a gente pudesse Ter um momento Especial Um momento de paz De muito amor De muita fé também Porque é só pela fé Que você consegue Ver famílias Como aquelas Dando testemunho E dizendo palavras Que faz você Enquanto cristão Falar assim Meu Deus Onde é que eu estou Nesse nível De cristianismo De postura Era esse acolhimento Depois a escola Nós procuramos Estar muito próximos Do diretor Próximo Da unidade escolar Para também Enquanto Secretaria municipal Prefeitura municipal Dar o apoio Que eles precisam E continuamos ainda A disposição deles E trabalhando No que é possível E não deixando Nenhum momento De pensar Na nossa casa Porque a nossa casa É muito grande Nós temos 44 unidades Entre elas 17 ensino fundamental De primeiro a quinto ano E 27 semês Que é de zero A cinco anos Um total aí De quase 11 mil crianças E aí você pensar E agora O que nós vamos fazer Tivemos que tomar Decisões Na primeira semana De segurar Porque eu acho Que eu acredito E sempre Trocando ali Com o prefeito As melhores decisões Nunca foram decisões Isoladas Nem dele Nem nossa Enquanto secretaria E a equipe De secretários Também O retorno Para voltar Somente nessa semana Era necessário Até porque os professores Como um todo Todo mundo Fica muito inseguro E nós precisávamos Ter um acolhimento Também com a nossa Equipe gestora Um acolhimento Também com os nossos Professores Para que eles Se sentissem Seguros O nosso Seguros No sentido De que nós Estamos juntos Nós estamos Trabalhando E nós estamos Buscando alternativas Para proteger Para dar segurança E o acolhimento Deles Refletir também No retorno Das nossas crianças Porque o nosso professor E a nossa gestão Escolar Ela tem que estar Pronta Para demonstrar Que ela Acolhe Que ela Dá segurança Que o melhor lugar Para a nossa Criança É na escola E não fora dela Porque se o mundo Quer tirar a criança Da família O adolescente Da família Quer tirar o adolescente A criança da escola É porque ele tem Um destino Que nós não queremos Para os nossos filhos Que nós não queremos Para os nossos alunos Que nós não queremos Para as nossas crianças E o melhor lugar É onde eles podem Se sentir amados Acolhidos E seguros Que é a família A escola Estela Eu sei que você responde Só pelas escolas Municipais Simês Mas o estado Você tem informações Se o estado Estão dando Alguma assistência Para os professores Os alunos Ali da escola Helena Clodinho Além de todas as reuniões Que nós participamos A nível de prefeitura Administração pública Do município Várias reuniões Com muitos secretários Com o prefeito Com vereadores também Com outras entidades Nós também estivemos No núcleo regional De ensino Dando o apoio Que o núcleo Precisasse também Do município Se colocando à disposição Mas eu tenho acompanhado As medidas tomadas O acolhimento do núcleo Com os professores ali Que é um ambiente Um espaço Que é deles No Helena Colodi Eles se fizeram presentes Estiveram lá Estão dando esse apoio Para o Paulo também Que é o diretor E aí estão também Nas medidas de segurança Como nós também Estamos trabalhando Bastante com relação a isso Fala um pouquinho também Sobre o protocolo Da segurança Como que vai ser Nas escolas estaduais Nas escolas municipais Daqui da cidade de Cambé Bom A primeira medida Que eu tomei Porque foi Na segunda Nós Num período da manhã A gente teve uma correria Muito grande De pais Buscando as crianças E eu sempre Passei para as diretoras O seguinte Se o pai está buscando É porque ele tem Como cuidar Dessa criança Nesse momento Acalma o coração dele E libera E vai liberando Aí automaticamente Já não tivemos aula à tarde E decidimos Que aquela semana Não retornaríamos E a primeira medida De conter E melhorar Porque o protocolo De segurança Já foi De maio Nós Na verdade Nós institucionalizamos ele Porque o protocolo Já existia Quando aconteceu Lá em Blumenau O que a gente fez Todas as medidas Que nós já tínhamos De segurança Nós elaboramos O decreto Institucionalizamos ele Porque é um documento E aí Você pode também Ter mais força De cobrança Também Com as pessoas Envolvidas Nesse cuidado Porque a secretaria Está aqui São escolas Que estão espalhadas Em todo o município Então a gente precisa Também muitas vezes Fazer com que Isso A própria sociedade Entenda Olha Não pode isso Porque está aqui Tem um documento Tem uma lei Que proíbe Tem um decreto Legal Que proíbe Isso ou aquilo Para fazer com que A gente também Tenha mais segurança Na tomada de decisão E aí Esse decreto Ele já Limitava Já tomava Muitas decisões Ali com O Entrar Nos nossos CMEs Nas nossas unidades Escolares E aí A primeira medida Foi a seguinte A partir então Do retorno Nós não temos Mais Ninguém Circulando Dentro dos nossos CMEs Quem que entra Ou das nossas Unidades escolas Quem pode Adentrar Dentro das nossas Unidades Somente Aquela Comunidade Interna Alunos Professores Funcionários Todos aqueles Serviços Que são prestados Eles são Agendados Agendados E a diretora Sabe Quem é que vai Estar entrando Dentro das unidades Seja para entrega De produtos Porque a gente tem Entrega toda semana Desde Para merenda Porque a nossa Merenda chega E é entregue Toda semana Desde Material De expediente Material de limpeza Então as empresas Foram avisadas Elas foram As diretoras Já conhecem As empresas Mas todos os funcionários Que fazem Essa entrega Precisam ser Cadastrados E serem Identificados Que são eles Que vão fazer As entregas Documentos Antes André Você que tem Filho na rede Você precisava De um Atestado De vaga Um atestado De que o seu filho Está matriculado Para apresentar Para a empresa Um documento Qualquer Dentro da escola Ou você já passou Precisa de um documento Então hoje Não se faz mais nada Fisicamente Somente pelo Telefone Pelo whatsapp Da escola Ou mesmo Por e-mail Você pode solicitar A própria escola Através da nossa Documentação Se for de escola Para escola Nós mesmo Enviamos Se você for Pai de aluno Vai Pode ser entregue Pela própria agenda Do aluno Ou por uma outra maneira Ser encaminhado Também por um e-mail Que você tem Então como que a gente Ia chegar a isso A comunidade Então nós já Todas as escolas Hoje nossas Que você for Já tem uma placa Bem grande Com todas essas orientações E com o número Do telefone Que ele tem que acessar O máximo Que ele vai chegar No portão Vai ver que não pode Os nossos funcionários Não abrem mais Não atendem Dão a informação Do lado de dentro Mas não abrem O portão Para a entrada E antes Você Que é uma vaga Num CMEI Então você ia Para o CMEI Próximo Do seu gel Entrava Você ficava Ali em torno De uns 40 minutos Porque é uma entrevista Entrega de documentos Com a própria diretor Então criamos a central Imediatamente Criamos a central De vagas Então essa central De vagas Trouxemos Para a Secretaria De Educação Mas como eu Eu sempre procuro Com a minha equipe Falar A gente não pode Perder O exercício De se colocar No lugar do outro E aí Me colocar No lugar do pai Que sai Por exemplo Lá Dona Rosa Lá do Santa Maro Lá do Novo Bandeirantes Ou de bairros Que são muito distantes E aí vai para a Secretaria De Educação Quem sabe onde é a Secretaria De Educação hoje O acesso é muito difícil Lá no IBC Então como hoje Nós somos Secretaria De Educação e Cultura Aquele espaço É nosso também Então trouxe Para o centro cultural Lá está a central De vagas Então os pais Têm acesso É próximo da prefeitura É próximo do terminal É centro Então localização fácil Então desde De quarta-feira Da semana passada Já foi instituído Esse local E esse espaço Para o atendimento De pais Então eles também Não fazem mais isso E a documentação escolar É que vai Direcionar esse pai Essa vaga Para o georreferenciamento Dessa família Ok, muito bem Deixa eu passar as palavras Aqui para a região E também para o passarinho Pode ficar à vontade Meninas Bom dia Estela Que honra receber você aqui novamente É uma honra estar aqui Que informação bacana Essa em saber Que agora então A central É no centro cultural Se quiser falar Até um pouco mais Sobre isso Eu acho bacana Mas deixa eu aproveitar Já que tem você já É sim interessante Fazer uma cobrança Nesse momento Estela É um momento muito delicado Tive a honra De conhecer o Luan Conheço a família É um momento muito Da Carol É um momento muito delicado É interessante fazer Essa cobrança Mas também é interessante Agora de uma forma Mais tranquila Conseguir pensar Mais no assunto Falar também Que sempre teve um cuidado Um pouco mais Com segurança E tal E que isso poderia ter acontecido Ocorrido em qualquer outro lugar Porque a intenção Da pessoa A qual fez Já era De alguma forma Causar todo Esse trauma Então Estela Fala um pouco mais Para a gente Sobre isso É muito interessante Ouvir Que isso já vem Tendo um cuidado Eu estava até conversando Com a minha filha Essa semana Dizendo para ela Olha Na minha Infância Na minha adolescência A gente ouvia-se falar Sobre isso Lá Nos Estados Unidos Uma vez a cada Dez anos Mas isso está muito próximo E a gente vem acompanhando Isso E sempre teve Um acompanhamento Também de cuidado Porém Infelizmente Acaba acontecendo De uma forma ou outra Mas é muito interessante A gente entrar nesse assunto Porque tem Ouviu-se também Esses dias falando Ah Poderiam até Antecipar as férias Para que isso De alguma forma Isso não ia Resolver Mas é interessante Você frisar Para a gente também Todo esse cuidado Sempre foi Sempre teve Sempre tivemos Essa preocupação Com os nossos filhos E assim Da forma como aconteceu Quem cometeu isso Não foi um estranho Que não conhecia A clientela Não conhecia Eu tenho amigas Que deram aula Para ele Para o Marcos Então assim Eu enquanto professora Quando eu encontro Um ex-aluno Qual é a reação Que a gente tem É acolhimento É saudade Nossa Principalmente na escola Nossa que bom Que você veio Rever os amigos Rever os professores Então a gente Sempre recebeu Ele foi muito bem Recebido dentro do ambiente E só foi autorizado Então é verídico Porque ele já estudou ali Já Ele estudou No Helena Coludi Inclusive semana passada Conversei com um dos professores Que eles falaram Eu nunca imaginei Que o Marcos Citou o nome dele Poderia fazer algo Dessa amplitude E uma tragédia Dessa Mas assim O que mais me impactou Enquanto educadora Na semana passada Com tudo isso que aconteceu E a todo momento Aquilo ficava na minha cabeça Na minha cabeça Quando nós estamos No nosso ambiente de trabalho Quando nós recebemos Os nossos alunos Aquilo a gente toma pra gente É nossa responsabilidade E você pode ter certeza Eu não posso dizer Que isso é 100% Mas 99% Todo professor Ele vai fazer o possível Para proteger Ele dá a vida Para os seus alunos Porque ele sabe Que ali São pessoas São crianças São adolescentes Preciosos Para as famílias E confiam A nós A isso E o outro ponto Que me incomodava muito A escola sempre foi Considerada segura Sim Quem não confiava Na escola Ah, o meu filho Está na escola Nossa Eu não penso No meu filho Eu sei que ele está na escola Ele está no melhor ambiente Que ele poderia estar Então, e aí eu falava Como que eu vou agora Falar isso para os meus pais Como? Mas aí É aquele momento Aquele impacto Do que aconteceu Porque a gente fica impactada Porque eu estou vindo agora Do CMEI O Gonçalves E a gente está com uma atividade Lá agora Com a família Que foi um trabalho pedagógico Que foi desenvolvido E agora O resultado do trabalho Da sala de aula Com os alunos Está lá em exposição E os pais estão lá Vendo o trabalho E aí Pais falam assim E agora? Eu falei assim Olha, imagina Da mesma forma Eu me sinto como você Porque eu sou mãe Porque eu sou professora Porque eu sou avó Eu tenho um bebê agora em casa Que também frequenta a escola E eu estou numa posição De agente público Que eu sei o peso que tem disso E as decisões Que nós temos que tomar E que vai fazer a diferença Daqui pra frente Porque o mundo Está nos trazendo Impondo isso Pra dentro do ambiente Que a gente sempre Teve a garantia De ser seguro Não foi um aluno Que estava lá dentro Que cometeu isso É um aluno Que está já fora Alguns anos Ele tem 21 anos Fora dessa escola E foram as influências Que ele recebeu Fora nesse mundo Louco Maluco Que a gente está vivendo E que trouxe Essa tragédia Pra dentro do ambiente Então Se nós não Eu estou dizendo agora Enquanto sociedade Não como agente público Pela função que eu exerço Mas enquanto sociedade Enquanto sociedade Nós não repensarmos Como é que nós estamos Lidando com tudo Que está acontecendo Porque isso aqui É fantástico O celular me ajuda No trabalho Me ajuda na comunicação Me agiliza muita coisa Mas como é que está O meu filho Lá no quarto dele Com computador Com porta trancada E quem é que ele está Tendo acesso Porque ele está sozinho Ele no quarto dele Mas ele não está sozinho Ele está diante De uma tela Que dá a ele Acesso ao mundo inteiro E olha essa célula Como ela foi Onde que encontraram Quem aliciava Esse jovem Pra fazer isso Em Pernambuco Longe E com certeza Esse de Pernambuco Ele tinha outros Aliciadores Fora do país Então A sociedade Ela quer que O poder público Ele aja Imediatamente Mas nós também Não podemos Perder o momento E tirar algo Por mais trágico Que foi Algo que faça Com que a gente Também reflita Como é que Que está A minha família Como é que eu Estou agindo Com a minha família Eu estou atenta Aos pequenos Sinais Que estão sendo dados Então a gente Então a gente Precisa realmente Pensar Eu sei que A sociedade Está esperando De nós Uma resposta Mais eficaz No sentido De estrutura Mas eu posso Dizer o seguinte Duas coisas Que eu acho Que vocês vão Querer saber Sobre isso Primeiro Que o que foi Feito de imediato Foi feito E está resolvendo Com todas Essas medidas Que eu Acabei de passar Para vocês E que tinham Que ser tomadas Não dava Para ficar Pensando O que ia fazer Tomou Se resolveu E a gente Viu que funcionou Muito bem A outra Nós sabemos Dos questionamentos Dos pais Da questão Da estrutura Mas A resposta Vai ser dada Tá Bom Eu começo Por falar Minha participação Aqui Eu estava ansioso Para falar Um pouquinho Aqui Eu não escondo De ninguém Que eu admiro Muito o seu trabalho Eu acho que Sempre falo Muito sobre isso Passaram Várias secretárias Passaram Mas você também Vem com toda A sua experiência Até no comecinho Fazendo apanhado Acho que quando você Falou Que o núcleo Eu chefei Por um tempo O núcleo Regional de educação Aqui da nossa Região E sempre Muito inserida Realmente na educação E ver no mundo Da educação Que eu acho Que é o mais importante A gente ter uma pessoa Para fazer essa gestão Como você está fazendo Hoje E as pessoas Que realmente Têm a vivência E sabem Como que funciona Lá Tanto dentro Eu falo assim Que a base É muito boa Para você chegar Até um posto De gestão Quando você sai Dentro da sala De aula Que você Esteve diretamente Com os alunos Passou pela direção Passou por vários Vários Vamos dizer assim Vários testes Para você chegar Num ponto desse Então eu acho Que assim Sempre está A educação Está em boas mãos Nas suas mãos Aí eu quero dizer Para você Saindo um pouquinho Agora indo para as Questões municipais Nossa Eu como falei Tenho um filho Realmente Que é da rede municipal E eu elogio muito Eu acredito Que sempre que eu puder Eu vou continuar Mantendo meu filho lá Por mais que assim Não é Quando tem gente Que fala assim Pô mas Vem a gente De alguma forma Por que o filho Não coloca o filho Numa escola particular Eu coloco o filho Não Eu acredito Que eu sempre fui Da Educação pública Educação pública Saí da educação pública Fiz uma faculdade Uma universidade Pública também Então saí De todos os meus conhecimentos Saí dali Então acho que não tem Eu acho que nós temos Um avanço legal Em relação a isso Sim com certeza Então eu quero trazer Estela para você Uma coisa que já vem Eu acho que as medidas Que foram tomadas São muito bacanas Nós conversamos com o prefeito Aqui semana passada O prefeito falou E o prefeito é muito enérgico Ele é Porque ele tem esse Esse jeitão dele Todo meio policial Todo meio nessa linha Assim a gente sabe né Que ele vai muito Muito nisso aí Porque trabalhou na delegacia Então ele é muito enérgico nisso E ele Ele fala algumas falas Assim bem diretas Assim Se o cara quer ir no banheiro Se o cara quer pegar um O cara vai usar em outro lugar Aqui na escola Não vai entrar e pronto Acabou E eu acho que é bem isso mesmo É isso mesmo E além de tudo Eu acompanho assim Diretamente Porque eu sou muito participante Eu sou Faço parte da Dos pais né Da associação Da PMF Ou Conselho Escolar Dos dois Vamos dizer assim Lá da escola Onde meu filho participa Então eu sou muito ativo Muito participativo Em relações E eu falei com a diretora Com a Ana Paula E com a Camila Que são as diretores lá Do irmão Dulce Falou André Não vai mudar muita coisa A gente vai seguir Esse protocolo Que já foi Sim assim Porque eu procuro me informar Porque eu Assim O meu bem maior está lá O meu maior tesouro Está lá dentro da escola Então A maior preciosidade Então eu não vou E eu também acho que a escola Não é um lugar Não é um lugar Que não é seguro É seguro sim Aconteceu tudo isso Aconteceu Mas eu acho que a escola Continua sendo um lugar seguro Eu acho que os pais Têm que continuar Mandando seus filhos Para a escola Não é Assim É uma opinião minha agora Esse negócio de aula Home office A aula em casa Não funciona Não funciona Não funciona Então assim Eu acho que a criança Tem que estar na escola Tem que estar no ambiente escolar A socialização é importantíssima No desenvolvimento da criança E eu vejo esses dias Quando o meu filho Porque assim Eu tenho meus horários de trabalho São mais flexíveis Que eu fico com ele em casa Ele fica muito mais ocioso Ele quer A gente tem um cuidado muito grande Em relação ao celular Como a Estela falou A gente tem tirado Não tem deixado muito Mas assim Eu acredito que a escola Continua sendo o lugar mais seguro Que nós podemos mandar nossos filhos Ah tem que ter Mas Ernesto Temos que ser Ou tem aí As pessoas que são capazes De organizar isso aí Como eu falei de você Estela Então assim Estou fazendo esse desabafo Porque é como o pai Não só como aqui Fazendo parte de um programa De grande audiência Aqui na cidade de Cambé Mas assim como o pai Eu acredito Que nós pais E os ouvintes Que estão escutando A escola continua Sendo um lugar seguro Então eu assim Eu não vou deixar de mandar meu filho Eu não vou optar Se eu me peguei uma opinião Você tem que deixar o filho estudando Em casa Não Tem que ser dentro da escola E como a Estela falou A socialização é tudo Para uma criança De quatro a cinco anos Que estão crescendo No desenvolvimento da criança O desenvolvimento humano da criança A socialização O professor é insubstituível É insubstituível Pode vir Inteligência artificial Pode vir e vem Está chegando A próxima revolução Grande revolução É essa E nós temos Agora o grande desafio Enquanto educadores Em saber lidar com isso Mas ela nunca vai substituir O trabalho do professor E esse desenvolvimento da criança Com a equipe ali da escola Com os seus pares Com seus amiguinhos, alunos É fundamental Então se você acha Que você está protegendo O seu filho Deixando em casa E não levando para a escola Repense um pouco A escola precisa Continuar tendo Essa confiança Dos nossos pais E só para me encerrar Estela, a minha fala Eu quero trazer Quero trazer uma pergunta Mas antes de uma pergunta Só concluindo o que eu te falei Que é assim Bem na semana que aconteceu Na última sexta-feira Foi o aniversário do meu filho E eu sou tão assim Eu sou A minha forma de ver as coisas Assim Eu vejo assim Essa questão Como você fala Muito forte A socialização É muito importante O aniversário do meu filho A gente Eu costumo Lá em casa Eu falo muito Para minha esposa O aniversário não é meu Não é seu O aniversário é dele O aniversário não tem que ser A minha avó Não tem que ser Então assim Eu achei que até Não ia ter criança Porque a maioria Dos convidados E aí é uma luta Para nós Minha esposa Falei assim Cara, você é doido Falei assim Não, nós vamos convidar Os amigos dele Da escola Então assim Foram bastante Foram alguns professores Foi a professora dele Que ele fala Até aproveitar Manda um abraço aqui A professora dele é a Roberta Ele fala assim A Robertinha Vai no meu aniversário A professora A tia E aí foram bastante E tinha acabado De acontecer Esse ensino Eu falei mesmo Para minha esposa Eu falei assim Acho que as crianças Não vão Os pais não vão levar As crianças Não vão Realmente foram todos Você vê a felicidade Do meu filho Recebendo Os amigos Então eu falo isso Na escola Porque assim Se ele tem essa socialização Na escola Se ele tem esse ambiente escolar Porque eu Quando lá na minha época O meu anjo de Jane falou Escolar Pô, meus melhores amigos Hoje são os amigos Que sabem que você é da escola Então assim Não tem Gente É descabível Eu posso estar Sendo um desabafo Mas é descabível A gente falar Que o aluno Não tem que ir para a escola Você está Para mim É assim É errado Na minha concepção E aí Indo direto Uma pergunta Estela Para você responder Você já falou um pouquinho Mas tem bastante pais Me cobrando sobre isso Sobre a questão Daquele horário Que era o horário Integral Isso é uma cobrança Que tem assim Principalmente na região Um pouco mais Vamos dizer Periférica Que os pais trabalham Que os pais Então assim A gente se depara Como eu falei Eu faço parte Dos conselhos da escola Sou uma pessoa Faço parte Então muitos pais E referência também Por ser do bairro Uma pessoa que Teoricamente Eu fui candidato Vamos para o lado político A pessoa veio me perguntar Algumas coisas Foi cara E é um processo Que a gente recebeu A secretária lá Mas uma coisa tem que acontecer Não sei como Cara isso aí Não dá Porque assim Não tem com quem ficar Não tem com quem deixar Não tem com quem Mas assim Você não está Transcindo para a escola Eu pergunto Não Não estou Transcindo para a escola Mas assim É porque o quanto mais tempo A criança está Porque a criança consegue Se alimentar melhor A criança consegue ter Algumas coisas Eu falei Cara É difícil É um assunto polêmico Mas quando eu tiver a oportunidade De conversar com a criança novamente Eu vou falar para ela Para explicar um pouquinho Sobre isso Sobre a questão Que vai acabar Esse período integral Nas escolas É isso mesmo? Olha É lógico Que se nós tivéssemos A possibilidade De oferecer para todos O período integral É lógico Que a gente Leva tudo isso Em consideração Mas não é um desejo Meu Desejo de alguém Que está Na Agora Na gestão pública Fazer essa Essa mudança São As pressões Que nós recebemos Também Porque assim Para você construir Um CMEI Ele é muito rápido Então eu posso ir lá Para Brasília O prefeito pode ir lá Para Brasília A gente conseguir As emendas parlamentares Para construção Hoje para construir Um CMEI Em 2 milhões de reais Você constrói Um CMEI De pequeno Médio e forte Tá Mas Aquilo que eu já falei Em alguns momentos aqui A gente Na gestão pública A responsabilidade Não é com o imediato Mas é com O futuro Porque assim Nenhum gestor Pode ser irresponsável Em criar qualquer tipo De despesa Que ela signifique Continuada Sem ter a garantia De mantê-la Nos próximos anos Ah tá Mas daqui 4 anos Não sou eu Que você é a secretária Não sou eu Que você é o prefeito Mas e aí Você está prefeito Só para o período Que você está lá Ou a sua responsabilidade Vai além disso Com o seu município Então o gestor público Ele tem que ter Essa clareza Esse caráter De entender Que ele está gestando O município agora Mas pensando no futuro Desse município Né Como educadora O que eu posso dizer Para você O que as crianças Por mais pequenas Que elas sejam Precisam Para o desenvolvimento Intelectual dela Elas recebem No período Das 20 horas Tá Porque grande parte Do outro período O que vai acontecer Com ela Ela vai dormir Porque quanto mais Pequeno até o infantil 3 Eles tem o horário Do sono E tudo mais Tá Então A A parte pedagógica Para o desenvolvimento Dessa criança Em período de 20 horas Ele é garantido Então E nada Tá sendo prejudicado Então Qual é a principal função Da escola A educação Formal O que foi acontecendo Com o passar do tempo A escola foi assumindo O papel Que era Da família Né E tantas outras coisas Certo Eu não tô aqui Gente Eu tô Eu tô tentando responder Para você Com muito cuidado Porque qualquer coisa Que a gente fala A pessoa fala assim É porque você não tem Tem Eu tenho O netinho Hoje a minha filha E meu engenho Trabalham Em Londrina O dia todo E aí a gente se reveza Em casa Então aquilo O meu esposo Trabalha no período Da tarde Ele fica De manhã Eu chego na hora Do almoço Essa é a minha vida Viu Eu chego na hora Do almoço Todos os dias E eu sou responsável Em organizar o almoço E dar o almoço Para ele Dar banho nele Em trocar ele Isso tudo ali Em uma hora e meia Mais ou menos Na correria Levar ele para a escola Que ele também Ele também é parcial E voltar para o meu trabalho Entendeu? Então assim Eu sei que é difícil Mas Ou a gente faz isso E aí Uma das coisas Que a gente já trouxe Isso para vocês Em um CMEI Que eu atenda No integral Tá? 100 crianças No parcial Eu atendo 200 crianças Né? Então Ah, mas Eu estou lá Eu quero integral E aquela criança Que não vai ter a vaga Porque não tem Né? Seria muito Seria ótimo Se a gente pudesse Ter um CMEI Em cada bairro Para atender Seria ótimo Mas As limitações Do poder público Também são grandes Né? Ó, para você ver Nas escolas municipais Também Eu sei que teve um período Que tinha um contraturno Que ele estava de manhã E tinha mais Alguns oficinas Que eram do período Do meio dia Para frente um pouquinho Então a criança Ficava um pouco mais De tempo também No ensino fundamental Vamos dizer assim É, isso é no ensino fundamental Fundamental Então assim Eu vou Isso está acontecendo Sim, isso que eu estou dizendo Para você Então assim Eu estou fomentando um pouco isso Porque assim Eu falo Eu consigo falar Sim Da minha realidade Da realidade que eu vivo No meu bairro É E como assim Você Você foi vereadora Você sabe Que as pessoas Sim O vereador Ele não é nada mais É que um agente Um presidente de bairro Ele vai lá A pessoa quer saber De reclamar De algumas coisas E as pessoas procuram muito Mas muito Porque assim E não é menosprezo Falar isso na minha região É uma região Um pouco mais periférica É uma região Um pouco mais difícil E você vê E não é Desculpa te interromper É assim Eu sou cambiense Hoje Eu me considero Quer dizer Eu sou de Londrina Tá? O meu esposo Que a família dele É daqui Então nós casamos Muito jovens Estávamos ainda Na faculdade E aí quando eu engravidei Eu ainda estava na faculdade Terminei a faculdade E eu comecei a pegar aula Na minha primeira escola Pública Foi Olavo Bilac Então a gente optou Em morar em Cambé Que eu acho que foi A melhor escolha Da nossa vida Porque aqui O trâmite Você vai para cá Corre para lá É mais prático Mas eu também sou De uma região periférica De Londrina Eu cresci no Jardim Leonor Se você falar Hoje Jardim Leonor Você fala Nossa É um bairro Mas eu sou da época Que a gente amassava barro Para ir para a escola A minha escola A gente ia Com o sapatinho De barro Chegava lá Na porta da escola Tirava o sapatinho Põe o chinelo Para entrar Porque não tinha condições De entrar na sala de aula Então Às vezes as pessoas Olham para a gente E falam assim Ah, ela não sabe O que é isso É fácil falar Então assim Eu com 13 anos de idade Eu fui estudar à noite Na sétima série Trabalhar o dia todo E nunca mais parei Então eu terminei Meu ensino fundamental Terminei meu ensino médio Fiz faculdade à noite Escola pública Como você falou Então eu sou oriunda Eu sei o valor Da escola pública Fiz o meu mestrado Na escola pública Então assim A única escola Que eu paguei Para estudar Foi o ensino A pós-graduação Que eu fiz mesmo De gestão escolar Eu fiz na Unopar Mas o restante É minha história Na escola pública Então eu sei essa realidade Eu sei dessas dificuldades E acabei de dizer Na minha casa Não é diferente Da casa dos outros Então naquele momento ali Eu também me divido Com minha filha Com meu esposo Para ajudar A cuidar dessa criança Que agora depende Dessa organização Familiar Para dar Mas eu só fiz isso Para as pessoas entenderem Que eu não estou falando De algo que eu não vivo Eu vivi minha vida inteira Nessa realidade E como você disse Não é Ah, eu moro na periferia Que benção Periferia é uma riqueza Sim, sim E é de lá Que a gente aprende a viver Porque você nasceu Eu nasci Muitas vezes Eu nasci Morei e continuo morando Eu vejo as dificuldades E eu vejo as dificuldades Que eles têm Porque já é difícil Na questão Eles saem para não trabalhar É uma alimentação Eu vejo lá Que vezes quando tem pessoas Que a única alimentação Que a criança faz É a alimentação da escola Sim Você entende o que eu quero dizer E você sabe que ali E eu reconheço isso Eu sei Então assim Quando eles vêm falar comigo Eu A minha ideia Eu também acredito Que você Tinha que passar por esse processo Realmente Porque você também Tem que dar Um tempo adequado Para a criança Estar com uma presença familiar Essas coisas todas Mas quando as pessoas Vêm falar sobre esse assunto Eu falo Cara Eu sei Meu filho Porque assim Porque ele almoça Ele tem um café Ele sai jantado da escola E hoje não vou ter nada Para dar para ele em casa Isso me dói Eu falo Cara E aquilo que eu falei Eu nunca perco Eu nunca deixo de exercitar Isso em mim Sabe De me colocar no lugar do outro E às vezes As decisões Enquanto gestão pública Você toma E eu sei Que você é uma pessoa Muito sensata E eu sei Que se você hoje fosse Estivesse como vereador Ou estivesse em alguma Cargo público A gente sofre muito com isso Que foi o que eu acabei De falar ali no CMEI Quando uma família Fez esse questionamento E agora Como que vai ser a segurança Do meu filho aqui Eu falei Para nós também É muito mais A cobrança ainda O peso ainda é muito maior Porque você quer dar uma resposta Você quer fazer Você quer ajudar Você quer fazer a diferença Mas pode ter certeza Que a gente tem trabalhado O máximo Para oferecer o melhor Mas nós temos Eu não tenho dúvida disso As limitações Viu André Mas é que nós vivemos Uma geração da Estela Era isso que eu ia completar E isso tem aumentado Cada dia a mais Que as cobranças Principalmente As pessoas só pensam Em si No seu melhor Ali na hora Não pensa num todo Não pensa Numa outra família Ou numa outra realidade Então quando eu disse É Quando eu disse assim Se eu tenho 100 E eu posso oferecer A mesma oportunidade Para 200 Eu enquanto gestora Eu penso E aí quando Eu falo isso muito lá Para a equipe Ou para a professora Quando vai fazer Uma solicitação pessoal Eu falo Olha eu como humana Como pessoa humana Eu acolho Eu me coloco No teu lugar Eu gostaria muito De resolver Mas eu tenho que pensar Eu tenho que pegar Tirar um pouco O coraçãozinho aqui Pensar na razão Porque eu tenho que pensar No coletivo Então quanto mais Você acolhe Quanto mais você atende Você chega a mais pessoas A mais oportunidades Então esse pequeno exemplo Que eu dei E é difícil com que Principalmente a população Entenda isso É muito difícil Você pensa nem no seu Na sua casa No seu filho E é normal E é normal Mas é difícil E o que eu mais disse Essa semana Para os diretores Porque os diretores Estavam apavorados De voltar o retorno E os pais Eu falei assim Não faça nada Acolha Escute É isso que nós temos que fazer E eles tem a razão De cobrar É a nossa função Procurar resolver Chegando no finalzinho Do nosso Bom dia cidade Não temos mais Tempo mais Para nada Porque temos que respeitar Aqui o horário Do Marcelo Tinha várias perguntas Várias perguntas Para a gente Colocar aqui Para você Até uma Que eu gostaria de saber Mas não vai dar tempo De ela responder Sobre a segurança Até um vereador Participou Sábado passado Do nosso programa Ele ia levar Uma proposta Para o prefeito Sobre essa empresa Terceirizada de segurança Que poderia colocar Um vigia De dia De dia Na escola Porque tem vigia À noite Nas escolas municipais Nas creches Mas de dia Não tem um vigia Que fica ali de plantão No portão da escola Tem A pessoa lá Uma pessoa que limpa Essas coisas Hoje nós temos Os zeladores Mas o vigia Mesmo dessa empresa Terceirizada Não tem que ficar Ali no plantão Ali no portão Ali da escola Ele até ia levar Essa proposta Para o prefeito Ver se poderia Essa empresa Contratar mais vigias Para colocar Nas creches E também Nas escolas municipais Isso Oi Pode falar Marcelo Oi Marcelo Olá Bom dia Bom dia a todos Já é boa tarde Já é boa tarde O programa já é seu Também inclusive O programa já é seu Nós já invadimos Aqui o seu Eu já estou tomando O microfone Mas ó Veja só Eu vejo Que o assunto É bastante pertinente Sem problema algum De você fazer Essa pergunta Acho que esse é Um momento Tá Estela Inclusive no programa Passado Uma mãe ligou Para cá Quis participar Quis colocar A opinião dela Então eu acredito Que nesse momento Ela também está ouvindo Então está aberto Para vocês Fiquem à vontade Obrigada Marcelo Já tivemos Momentos De muitas conversas Né Marcelo E assim Eu agradeço Eu acho que As pessoas precisam Saber mesmo Mas assim Essa questão Ela foi Essa possibilidade Estela Então Ela foi pensada Sim Eu inclusive Levei isso Para a administração Seria de repente Algo Para estar fazendo Mas assim Como eu disse Nós passamos Duas semanas Buscando as melhores Alternativas Certo Os melhores Encaminhamentos Agora Quem vai dizer Isso para vocês Não sou eu Enquanto secretária É o prefeito É o prefeito Que vai anunciar Essas medidas Eu fiz a solicitação Para ele Para ele Fazer o vídeo Para Porque Imagina as cobranças Que tem chegado Para nós Lá na secretaria Nas escolas Para os diretores Muitas 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 Então assim O que eu disse Para os nossos diretores Acalma Acolhe Ouve Os pais No momento agora Não é de Querer dar resposta Para tudo Porque nós não temos Resposta para tudo A gente tem que acolher E é bom ouvir A comunidade É bom ouvir O que a comunidade Quer que o poder público Faça Porque o poder público Que nem teve uma rádio Que me ligou Não é aqui de Camber Viu gente De outra cidade E falou assim Qual é a sua opinião Secretária Sobre Uma segurança armada Na escola Falei Bom Primeiro Não é a minha opinião Que tem que prevalecer Né Para tomar uma decisão Dessa A gente tem muitos caminhos A seguir Primeiro é ouvir A comunidade É ouvir A possibilidade De isso acontecer ou não Porque o poder público Você não contrata Da noite para o dia Tem todas as questões Mas assim Só estou Eu gosto muito De falar as coisas E dar exemplo Então assim Não é a minha opinião Que tem que prevalecer Mas a gente coloca Numa mesa de reunião Todas as possibilidades Que podem acontecer Ser viabilizadas ou não Mas o que eu posso dizer Para vocês Então eu pedi Por favor Prefeito Grava um vídeo Peça para os pais Acalmarem Que você vai anunciar Essas medidas Finalizando ali Uns pontos Aqui ou ali Porque o Conrado Ele tem uma responsabilidade Muito grande Enquanto político Isso é fundamental Enquanto as pessoas Têm desconfiança Do político Quando culturalmente Se construiu A ideia De que não dá Para confiar em político E isso machuca muito André A gente que faz parte Eu acredito na política E eu falo E eu falo né Marcelo O Marcelo Participa aí também Do bate-papo Aí Marcelo Com a vontade Marcelo Fecha de conta Que o programa é seu Enquanto as pessoas De boa índole Continuarem Disseminando essa cultura Os maus políticos As pessoas Que não deveriam estar Na política Continuam aí Então Eu acredito na política E é através da política Que a gente pode Contribuir Para que a sociedade Melhore Fazendo a nossa parte Verdade E aí O Conrado Ele tem muita responsabilidade Com relação a isso Ele não faz promessa Ele faz o papel dele Enquanto gestor Ele assume o papel dele Enquanto gestor De responsabilidade E o que ele disse no vídeo Eu tenho que ter certeza Do que eu vou apresentar Para que eu Que as pessoas falem assim Não Ele disse que ia fazer E fez Né Exato Então Ele vai estar Na semana passada E eu não estou dizendo Não estou aqui Dizendo algo Que ele já não disse Que cabe a ele dizer Então no vídeo Que ele postou ontem No final da tarde Ele disse Semana que vem Eu estarei apresentando Um pacote De medidas De segurança Então o que eu peço Só para vocês Eu não posso Não vou Falar nada Sobre isso Mas que nós Trabalhamos muito Nessas duas semanas Junto com ele E outras instâncias Para que a gente possa Nessa semana que vem Ele Enquanto prefeito Da cidade Apresentar Esse pacote De Segurança Para Para nossas Unidades escolares Lembrando Que Quais Onde ele pode agir Onde ele tem poder Para agir É Na educação Municipal Que é o Semês De zero A cinco anos E no fundamental Um Que é de Primeiro A quinto ano As escolas estaduais De sexto A nono ano E ensino médio Aí é a abrangência Do estado É o estado Que vai agir Estela Já aproveitando Aqui Fazendo até uma Pergunta Eu sei que você No decorrer Desses dias Eu acredito Que foi bastante Difícil Como foi Difícil também Para os pais Inclusive Eu tenho Uma filha Na escola Eu estava Indo para um Determinado Lugar E eu Mudei Meu trajeto Fui direto Para a escola Então A gente Assim Foi um Um dia Marcante Terrível Para todos E eu Não sei se já fizeram Essa pergunta Para você Você Enquanto Enquanto Mãe Enquanto Que já teve Filho na escola Não a Estela Secretária De educação Na hora Quando você Sobre o que você Sentiu na hora Assim O que você Pensou Nesse momento Só para Para entender Também Para saber Para saber Da Estela Humana Eu consigo Separar Estela Secretária Da função Que eu exerço Agora Mas eu não consigo Separar Estela De professora Sim 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 Porque Porque Enquanto A educação É a minha vida Então De sala De aula Eu tenho Mais de 20 Anos De sala De aula De convívio Direto Com os meus Alunos Então Quantos alunos Passaram Pela minha Vida E de famílias Também Então Esse eu não consigo Separar Eu separo Estela Função Que exerce Hoje Por isso Eu estou Dizendo isso Para você Entender Porque a minha Resposta E eu comentei Isso aqui Com a equipe Do Cláudio Quando eu recebi A notícia O impacto É muito grande De pensar Não pode ser verdade Que isso está acontecendo Na nossa cidade Mas No primeiro momento É o meu questionamento De pensar assim A escola Sempre foi segura O que que eu posso Dizer hoje Enquanto Mãe Enquanto Eu tenho um netinho Já De 3 anos E já está frequentando As escolas Enquanto professora De falar O que que eu vou falar agora Sim Não é? Então O impacto Foi muito grande Porque Enquanto Estela Cidadã Enquanto Estela Professora A escola Sempre foi segura A gente sempre Garantiu Essa segurança Qualquer pai Podia fazer Qualquer coisa E ao deixar O seu filho Na escola Ele não pensava Mais em nada Ele falava Meu filho está na escola Isso Exatamente Pronto Preciso dizer mais nada E a gente cresceu Pensando assim A gente enquanto profissional Trabalhou a vida inteira Pensando assim Então o impacto O primeiro impacto Que eu senti foi esse Eu imagino Que desafio Que desafio Que desafio Eu fico pensando Em determinados momentos Também no trabalho Porque eu costumo dizer Que nós somos atores Da gente mesmo Porque as vezes Nós temos que ter Um posicionamento Mediante a nossa Vida de trabalho Nossa vida profissional E nós temos Um outro comportamento Na nossa vida pessoal Agora imagina Ter que lidar Ter que lidar com esses Com essas duas personalidades O emocional E ao mesmo tempo Eu vi a reportagem Salvo engano Tinha 400 diretores Me corri se eu estiver errado Naquela reunião Que vocês fizeram Com o Corrado Semana passada Agora imagina Lidar Lidar com o sentimento De cada professor De cada diretor De todos os pais Ser forte nesse momento E tentar separar A pessoa humana Então A hora que você falou De se pôr no lugar É esse momento Até empatia mesmo Eu falei Pera lá Ninguém Das pessoas que nós conversamos Enfim Até mesmo aqui no programa Nós damos alguns palpites Porque eu acho que Através dos palpites também O secretário escuta O prefeito escuta E aí Ouve e absorve no coração E tenta melhorar isso Mas de uma certa forma Eles estão indo embora Porque já está no meu horário Então E eu fui ficando E eu estou aqui admitido E eu fui ficando Você fica aqui também Eu estou aqui admitido Para você encerrar Você vê como que eu gosto de rádio E aí Nesse caso Só para concluir Eu fico imaginando A gente tem que ter empatia E muitos momentos Que eu conversei com várias pessoas Eu falo E eu também estou apavorado A gente fica preocupado Contra o pai Mas assim Vamos se pôr no lugar Porque eu acredito Que nem o prefeito Nem a secretária de educação Ninguém Vai querer arriscar Milhares e milhares de crianças Não é isso a questão Então tem que ter calma Nesse momento Inclusive até Os investimentos Que ocorrem agora Isso daí foi decidido Ano passado Tem que ter Se eu colocar uma emergência agora A coisa vai acontecer Vai Mas de repente Pode dar problema também É step by step É passo a passo Que bacana Sabe É bom a gente saber Que a gente tem agentes Como vocês Que são pessoas respeitadas Na comunidade No bairro onde vocês moram Por onde vocês transitam Que vocês têm essa consciência Porque agora não é momento De se colocar do outro lado E falar Ai está vendo Apontar o dedo Porque se ele estivesse aqui Ele também estaria passando por isso Nenhum gestor público Nenhuma gestora pública De pasta Vai desejar isso Para um pai Para uma mãe Não dá para imaginar isso E assim Como você fez essa provocação comigo Eu gostaria de Fazer mais um O sentimento Que passou por mim Porque eu fiquei o dia todo Resolvendo todo o processo Como é que a gente ia caminhar E eu comentei aqui Que o primeiro Ação nossa Era o acolhimento mesmo Da família Porque a família Faz parte da nossa vida Sou paroquiana Eles eram paroquianos Então a gente tem Uma história de vida juntos Mas aí Você disse Como que é se colocar Nesse lugar Que você está agora E viver isso Nenhum prefeito quer Nenhum secretário Gostaria de estar passando por isso Mas assim Eu vou comentar com você Qual foi a minha postura E o meu sentimento A todo momento Que eu sentia Que o lado humano Ia tomar conta de mim Eu Tirava ele de mim Sabe assim Eu colocava razão Respirava fundo Porque assim Eu vivi Os dois velórios Muito intensamente Eu estive presente Durante todo o tempo Ao mesmo tempo Cuidando Das decisões Da secretaria Mas me fazendo presente Ali Para dar o apoio Que as famílias precisavam Enquanto Como eu disse Amiga paroquiana Mas também Enquanto agente público Para ajudar A viver aquele momento E aí toda vez Que alguém me abraçava Que eu sentia Que a emoção Ia tomar conta de mim Eu respirava fundo E falava Agora a emoção Não pode vir agora A emoção Vai ficar para depois E aí eu tomava A decisão Que eu tinha que tomar Por quê? Porque se eu fosse Para frente De todos aqueles diretores Coordenadores Que iam ter que retomar As suas unidades E eu chorasse O que que ia acontecer? É, com certeza Porque enquanto você Gestor Você olha Para o teu líder Ali Para a pessoa Que está à frente E você tem que sentir Que ele está firme Para você se sentir firme também Então eu Eu vou ser bem sincera Com você Até agora Eu não deixei a emoção Tomar conta de mim Eu não sei Que hora que ela vai chegar Eu acho que ela vai chegar Mas Para o momento A razão está sempre Sendo mais forte Porque A gente precisa Ser forte Para que os outros Agentes que estão À frente Sejam fortes Né? Exato Então é isso Essas duas semanas Foram vividas Dessa forma Para mim E aí quando O próprio prefeito Falou Estela Eles estão pedindo muito Para a gente Antecipar as férias Eu todo momento Disse não A gente não pode Fazer isso Inclusive Isso foi um dos Posicionamentos meus Eu estava Estava tão Questionando Havia tanto Questionamento Que eu sei Que você deve Ter suas razões Até mesmo Calendário escolar E tudo mais Eu pensei assim Comigo Poxa Será que Antecipando as férias Agora esperar Abaixar um pouquinho Mas É o que eu gostaria Até de saber Porque assim Eu penso que A semana Ela foi importante Importante por quê? Porque as pessoas Precisavam também Viver o seu emocional Né? Todos os professores Independente da rede Independente da unidade Que ele estivesse Ele tinha que viver Aquele momento É que nem viver o luto Né? Você tem que viver o luto Se você não viver Depois ele vem ali Todo momento Bater ali Né? No teu coração Então aquele momento É... A gente precisava Né? Até porque Aquilo que o Conrado Falou também Existir Não foi um crime passional Isso A gente Ele sabia Junto ali Com o relacionamento Com a polícia Investigativa Que existia mais Então precisava É... Disseminar essa célula Pelo menos pra gente saber Não vai voltar a acontecer Agora aqui Né? Porque essa célula acabou Gente lá de Pernambuco Foi presa, né? Isso E então É... Aí vamos antecipar Por quê? Vamos antecipar Pra daqui 15 dias Daqui 15 dias a gente volta O que que mudou? O que que vai mudar Com relação a isso? Então Eu acho que até pela História de vida Que eu tenho E pela formação Que eu tenho Eu aprendi A gente é sempre Enfrentar o problema De frente Uhum Às vezes assim Eu não sei se você ouviu isso Mas eu ouvi muito isso Da minha mãe Porque a minha mãe É a minha referência, né? Porque meu pai faleceu muito cedo E o meu irmão mais velho É... Às vezes da gente chorar Eu falo Engole o choro Agora é a minha hora Não é? Falei isso pra minha filha Não é? Então assim Marcelo Pelas vezes que a gente conversou Eu acho que pra tua história de vida Você ouviu isso Eu ouvi muito Isso é Então assim Agora é hora de enfrentar Uhum Porque se a gente Prolongar A gente vai deixar as pessoas Ficarem mais fragilizadas Então vamos mostrar Que a escola é segura Então aí eu comecei a dar a resposta Pra mim mesmo Uhum Meu Deus O que é que eu vou falar agora Pro pai, pro professor Que a escola é segura Então vamos tomar a medida Que a gente tem que tomar E mostrar Uhum A escola O lugar de criança é Na escola E não fora dela Com certeza É isso É bom Eu disse que eu ainda falei Eu falei isso pra minha filha Não que ia batir nela A mamãe mandou ela fazer Ela já tá com 10 anos Uhum Mamãe mandou ela fazer umas coisinhas ali Ela saiu toda embirradinha Coisa e tal Eu falei Tá brava por quê? Né? Porque eu acho que educação é em casa É A escola ensina Mas a educação é em casa, né? A escola É, tá brava por quê? Porque a mamãe mandou você fazer isso Isso, isso, isso Tá chorando por... Apanhou? Não Caiu, machucou, não Então engole o choro Minha mãe não era de bater, não Mas ela era muito, assim, severa, né? Sempre muito... Aliás, amanhã é aniversário dela Parabéns, qual é o nome dela? Aucídia Dona Aucídia, parabéns 95 anos Nossa Lúcida Tá vendo? Vamos rezar pra chegar nessa idade A Estela falou também de emoção Nós recebeu aqui o seu Joel também Seu Joel que trabalha na clínica ali do lado Ali do colégio lá Do colégio Helena Helena Clodier, né? Ele trabalha ali E ele esteve aqui na programação No final ele chorou Ele se emocionou aqui Porque ele falou Ele falava assim Cláudio, eu não Eu me arrependo Porque eu não cheguei um pouquinho antes Se eu tivesse chegado um pouquinho antes Talvez eu salvaria Essas duas vidas Falei, seu Joel Mas é destino Você chegou Você chegou numa hora Que você invitou também Um massacre, talvez, né? Nossa E ele se emocionou Chorou aqui nos estúdios Que ele não conseguiu mais assim A gente finalizar com ele E com relação a isso Eu acho que a gente não pode deixar agora De ressaltar O papel que ele teve Foi fundamental E a agilidade E a presença da polícia militar Eles demoraram Se eu posso dizer Demoraram Três minutos Pra atender o chamado Então eles chegaram Exatamente No momento Que o Seu Joel fez Atuou A abordagem E eles chegaram E assumiram o papel deles Enquanto polícia militar E aí A polícia militar Ela só conseguiu também Ter essa agilidade Porque hoje nós temos Uma companhia Da polícia militar Aqui Aqui em Cambé Que foi Uma reivindicação De muitos e muitos Outros gestores Há anos Eu acompanho isso Há muito tempo Porque eu estou envolvida Com a política Há muito tempo E outros gestores Tentaram Tentaram Acho que tem que falar A gente tem que dar nome Sim Porque as pessoas acham Ai você está falando isso Não Ele foi a gente Fundamental Pra que isso acontecesse O deputado Porque o nosso deputado Como o vereador É nosso representante Aqui no município Os deputados A nível estadual Federal Nos representam fora E o município Precisa deles Eles vão agir De uma certa forma Não nesse momento Sim E tomar decisões importantes E Interceder em questões importantes E buscar isso Exato Não tem como não falar Não é um município que o estado Tem que atender São muitos São quase 400 E o deputado Tiago Amaral Ele foi peça fundamental Pra que isso Efetivamente Acontecesse No nosso município Então hoje Se nós temos uma polícia Um Efetivo maior Atendendo Com mais viaturas E que esse atendimento Foi tão rápido Como foi Foi graças a isso E assim Parabenizar A polícia Aqui na pessoa Do tenente Francisquete Que é o tenente Bruno E toda a sua Equipe E eles tem dado Um apoio Importantíssimo Pra nós Gestores Nas escolas Municipais Estaduais E particulares Do município Agradecer E pedir a Deus Muita proteção Pra vida deles Olha Até nesse cenário Cláudio Eu trabalho Na Jota Macedo Minha vida É vida Vida pública Digamos Mas Meu sustento Vem da vida privada Sim E Como ela é A margem Da 369 Mas foi Assim É Viaturas E viaturas Passando Sabe Nossa O que que aconteceu Veio já o helicóptero É exato E naquele momento Inclusive Eu tava Assim É É Não é a questão Por pior que fosse Jamais você imaginar Exato Não é a questão De Sabe Eu não encontro Nem palavras Aí eu saindo Pro estacionamento Que eu estava Indo pro oftalmologista Né Engraçado que isso Vai ficar marcado Como ficou marcado 11 de setembro Claro que a gente Não quer comparar Mas a gente Fica marcado E aí eu No celular Já começou a buscar Eu falei Não vou mudar a rota Tô indo pra lá Né Enfim Mas Mas isso aí Cláudio Forte abraço Obrigada Marcelo Tudo de bom pra você Bom programa Estela Muito obrigado Por aceitar o nosso convite Obrigado Marcelo Por a gente poder Participar um pouquinho Né Sempre que a gente puder E vocês precisarem A gente tá à disposição Muito obrigado Um ótimo final de semana Pra você E a toda a sua equipe Obrigada Obrigada Ok Marcelo Foi essas as informações Por aqui São 12 horas e 21 minutos É com você Marcelo Da agora pra frente Termina aqui Bom Dia Cidade Com Cláudio Freitas Voltamos no próximo sábado Participe da nossa programação Reclamação Sugestão Pedido